Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu quero dar boas-vindas a todas as pessoas que já compõem o auditório, aqui José de Alencar, para a nossa audiência. Vou convidar, então, as pessoas que farão parte da nossa mesa de trabalhos aqui. Quero convidar para estar conosco a Maria Raquel Ferreira do Carmo, que é merendeira do Instituto do IDDS. Cadê a Maria do Carmo? Maria Raquel, desculpe. É, Maria Raquel do Carmo. Convidar para compor conosco também a Silvana do Nascimento, que é atendente de educação básica do IDDS. Bem-vinda, Silvana. A convidada é a Gislene Alves, que é secretária escolar do IDDS. Então, deixe-me só fazer uma correção, porque estou chamando cada convidada, merendeira do Instituto, atendente do Instituto. Elas não são do Instituto, elas estão contratadas pelo Instituto para prestar serviços. Vamos convidar a Regiane Gonçalves, professora contratada pelo IDDS. Cadê a Regiane? Convidar o professor de Geografia, contratado pelo IDDS, Vinícius Pereira. Bem-vindo, Vinícius. Convidar outro professor de Geografia, contratado pelo IDDS, o Bruno Martins Nascimento. Bem-vindo, Bruno. Dá para compor a mesa conosco, o dirigente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, subsede Betim, é o Sindicato, subsede Betim, José Luiz Rodrigues. Bem-vindo, José Luiz. Convidar para participar conosco a presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, nosso querido Simpro, Valéria Morato. Bem-vinda, Valéria. Bom, gente, para essa audiência também, nós convidamos o Carlos Calazans, que é superintendente da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais. Mas eu já havia justificado, hoje ele perdeu uma pessoa muito querida na família. Então, nesta quarta-feira, é o momento do velório, do enterro, e, por esse motivo, está justificadíssima a ausência dele aqui conosco. Nós também convidamos o Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social, IDDS, através da sua presidenta, Viviane Souza Mairink, que achamos que era necessário que ela estivesse presente aqui, compondo a mesa, não só para a escuta, como para os esclarecimentos e encaminhamentos. Ela não veio. Nos foram encaminhados alguns ofícios, mas nós queríamos mesmo, era a presença da Viviane, ou de um representante do IDDS. Nós também convidamos o Sindicato dos Empregados, a instituições beneficentes, religiosas e filantróficas do Estado, através da sua advogada, mas que, me parece, também compõem a direção. Jéssica Marques Rezende. Ela chegou a confirmar? Obrigada. Mas ela não vai compor a mesa. Eu preciso de alguém que compõe a mesa. Alguém vai compor a mesa do sindicato conosco? Esse é o convite para a composição da mesa. Mas o convite foi para que o sindicato, assim como o Sindhute, assim como o Simpro, compusessem a mesa conosco, dos trabalhos, do debate, do diálogo. Esse foi o nosso convite como convidado. E que não estará na mesa, porque eu consultei, quando vocês se apresentaram, eu consultei se alguém viria representando o sindicato, compondo a mesa. A resposta foi que não. Que a mesa não estará sendo composta pelo sindicato. E, como eu sou oriunda do movimento sindical, me espanta profundamente o sindicato que representa os trabalhadores não estarem presentes nessa mesa. Seja pela Jéssica, seja por outra pessoa. Você tem uma direção. Por isso que tem uma direção. Na ausência do presidente, vice-presidente, ou coordenador, vice-coordenador, você tem um grupo. Eu estou muito espantada, talvez de todas as ausências, a que eu estou mais espantada é com a ausência do sindicato compondo a mesa. Porque, de fato, imprevistos acontecem. Eu acabei de justificar a ausência do Carlos Calazans. Não é possível prever que você vai perder uma pessoa querida. Então, ele, de fato, não está conosco. Mas, no caso da direção, que está representando essas pessoas. Não é esse sindicato que representa? Esse sindicato que representa as pessoas que estão aqui, que eu sei que estão sofrendo muita violação de direitos. Então, era importante que o sindicato estivesse à mesa conosco. Se mudarem de ideia, se quiserem compor a mesa, na minha visão, é muito importante a presença do sindicato. Então, o convite está feito, caso queiram compor a mesa. que tem representação do sindicato aqui, assessoria jurídica. Posso dizer assim? A assessoria jurídica está aqui, mas nós queremos que o sindicato componha a mesa. Então, continua aberta o espaço, caso, no decorrer da audiência, queiram participar conosco da mesa. Nós também convidamos o Ministério Público Nós convidamos a Procuradoria Regional do Trabalho de Minas Gerais, a terceira região, que, através do chefe, do procurador-chefe, o Arlélio, que nos informou da impossibilidade de estar presente aqui, mas que nós já estamos agendando uma reunião com o Ministério Público do Trabalho. A Valéria ainda está me dizendo aqui que ela estava no mesmo velório, que justificou a ausência de outro colega aqui. Mas, de qualquer forma, no Ministério Público do Trabalho, nós estamos agendando uma reunião lá. Convidamos também a Prefeitura, o principal de Betim, que está aqui, gente? Não. Mas que a procuradora adjunta, ela confirmou a presença. Então, vamos aguardar que ela talvez ainda chegue conosco. Nós tivemos a confirmação prévia da presença dela conosco. Bem, gente, mesa composta. Esse requerimento é de minha autoria, aqui na Comissão de Educação, que foi feito a pedido. Eu recebi o Zé Luiz e uma comissão de trabalhadores, que a comissão nos relatou uma série de problemas, de violação de direitos. E um dos encaminhamentos que é possível no âmbito do nosso trabalho era receber vocês em audiência. Então, nós estamos aqui para fazer a escuta, porque a audiência pública é isso, o momento em que a sociedade, que o grupo mobilizador daquele assunto participe. Mas eu queria pedir de vocês aquela solidariedade de classe trabalhadora, que é tão necessária, porque está aqui conosco também o pessoal da UENG, que é da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eles estavam com um café ali fora, de mobilização durante todo o dia. A UENG está em greve e fazendo uma luta justíssima e duríssima, porque enfrenta um governo que não negocia, não conversa, tenta acabar com a universidade. E nós estamos recebendo algumas pessoas aqui da UENG. Então, eu gostaria de pedir licença a vocês, de, antes de nós entrarmos na fala dos nossos convidados e convidadas, que nós pudéssemos ouvir uma saudação dos representantes da UENG, e da UENG, que é o sindicato que representa a categoria que está aqui conosco. Esteve aqui durante todo o dia. É a Cristina? Cristiana, Cristiana da FAI. Olha só, ainda da Faculdade de Educação, que vai fazer uma saudação para a gente. seja bem-vinda. Não, não, vem cá, no microfone, por favor. Boa tarde a todos, todas. Mais uma vez, estávamos todos aqui, hoje com um café, como a Beatriz falou, porque teríamos uma audiência no Plenário 4, e o governo fez questão, pela segunda vez, de retirar as pessoas. Pela falta de coro, mais uma vez, nós vamos voltar para as nossas casas, amanhã pessoas do interior que estão aqui vão ter que retornar. E essa palavra para vocês é não desistam nunca. Nós começamos pela audiência pública, nós começamos correndo atrás dos nossos direitos, e espero que vocês não cheguem ao ponto que nós estamos chegando. Nós somos todos funcionários públicos na UENG, estamos sendo rechaçados pelo governo, de uma maneira, sim, que nunca aconteceu no Estado de Minas Gerais. não só a própria UENG, como a do UENG, agradece demais a Beatriz e outros deputados que estão nessa luta conosco, porque acreditamos ainda, principalmente na FAI, na Faculdade de Educação, que é uma faculdade que forma professores, em 22 unidades no interior de Minas Gerais. 19 unidades estão paralisadas. Nós chegamos em um momento que não tem mais como vir para a audiência pública, para debates, nós chegamos no nosso limite. Eu espero que, igualzinho aconteceu conosco, mas que o fim de vocês seja realmente bem diferente do nosso, a ponto de nós termos que decretar uma greve com 23 mil alunos no interior de Minas e na capital, esperando que, pelo menos, o governo sente conosco e comece a negociar conosco, não uns 3,62%, que é abaixo da inflação. E eu estou falando, gente, de recomposição salarial. Eu não estou falando de aumento de salário. Eu imagino vocês também, que estão aí com seus direitos, sendo aí retirados de vocês. Então, nós da UENG, desejamos sucesso a vocês. E fica aí a nossa palavra, não desistam nunca, porque nós não vamos desistir. Agradecemos muito a luta que os profissionais da UENG estão fazendo. Quero registrar que também está a presença da presidenta do sindicato, dos jornalistas e das jornalistas conosco, a Alina presente, gratidão. Registrar também a presença da direção estadual do Sindicute, o Bidu está aqui com a gente, a Idalina está aqui com a gente, também a Zezé e o Eduardo, que são aqui do Sindicute, a Sil da direção estadual está aqui com a gente, e a Zezé e o Eduardo, que são aqui das substédias de Belo Horizonte, agradecer a presença. Estavam aqui, estão desde ontem, nas batalhas aqui das comissões, que, de fato, o que aconteceu está sendo isso. O governo, no caso, nós estamos falando do governo do Estado, retirou o quórum da comissão que aconteceria agora, e aí nós continuamos na vigília. Estou vendo também o Hugo, do Sinfaz Físico, presente aqui também. Quero registrar a presença e dizer que vocês todos e todas são muito bem-vindos. Nós vamos, então, imediatamente passar a escuta das nossas convidadas. Nós vamos começar pela comissão. Foi formada uma comissão de vocês. E aí eu vou passar a palavra a cada uma das pessoas convidadas. A dinâmica que nós estamos querendo sugerir é ouvir cada membro da comissão. E aí, ao final, a Valéria e o Zé Luiz. Na sequência, nós já temos as inscrições, mas quem mais quiser se inscrever, também nós temos... Vamos aguardar aqui para que as pessoas possam falar. Então, eu vou passar a palavra, para que nós possamos escutar vocês. Nós iniciaremos com a Rejane Gonçalves. A Rejane, que é professora contratada pelo IDDS. Eu queria, como nós estamos em uma audiência pública, do lugar que nós estamos e com quem nós conversamos, nós achamos que todo mundo sabe do nosso lugar e da nossa realidade. Eu quero fazer um convite para nós pensarmos diferente nessa audiência. Nós precisamos explicar às pessoas dos nossos problemas, considerando que elas não conhecem. Então, o que é a IDDS? Você é contratada pela IDDS, você é contratada para fazer o quê? Onde? Sua rotina, dinâmica de trabalho. Porque essas coisas ajudam as pessoas a compreenderem a gravidade dos problemas que vocês estão enfrentando. E, como essa é uma audiência que fica gravada, todo mundo vai ter acesso, está ao vivo em várias redes da Assembleia Legislativa, tem mais gente nos escutando do que nós imaginamos. e nós, da Comissão de Educação, temos o privilégio de ter uma audiência meio elevada mesmo. O pessoal fica, vigia tudo o que fazemos aqui. Vigia no bom sentido, de saber sempre a nossa pauta, a nossa agenda. Então, eu queria fazer um convite de cada lugar, que vocês vão falar, se vocês puderem, um pouco dizer sobre isso. Contratada há quanto tempo? Porque eu sei, porque, como eu acompanho, eu sou da Rede Municipal de Betim, oriunda, professora efetiva, concursada, oriunda da Rede Municipal de Betim. Então, eu conheço, acompanho e conheço a realidade. Mas nós temos que participar a partir da ideia de que com quem nós estamos conversando agora pode não saber de tudo. Até porque esse instrumento de contratar uma instituição para executar uma atividade fim, aqui em Minas Gerais, não é muito comum. Você não vai encontrar isso em todos os municípios. Então, não é uma dinâmica que as pessoas estão familiarizadas. Então, explicar um pouco essa dinâmica no olhar de vocês, do lugar que vocês estão, é importante e é didático para que as pessoas compreendam tudo o que vocês estão enfrentando. Eu queria deixar essa sugestão, porque acho que isso vai ser bem importante nesse processo aqui. e que serve de alerta para, eventualmente, municípios e lugares que podem enfrentar as mesmas dificuldades que hoje vocês estão passando. Então, sempre quando nós vivemos situação de sofrimento, de violação de direitos, que é o que vocês estão vivendo, isso precisa servir de lição para além de nós, para que nós não deixemos que outras pessoas passem pelo sofrimento e violação de direitos que vocês estão passando. Pelo menos eu parto dessa ideia. A gente sempre tem que fazer melhor. Qual é a responsabilidade que nós, enquanto Assembleia, podemos assumir daquilo que nós podemos cobrar. Então, vamos ouvir nossas convidadas. Vamos começar pela Regiane Gonçalves, que é professora contratada pelo Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social, IDDS. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É com muito prazer que eu venha aqui hoje compor essa mesa para falar um pouquinho para vocês o que a gente vem passando no IDDS. Eu sou professora. Comecei minha jornada no IDDS em 2021. Foi quando ela entrou para a terceirização da educação em Betim. Logo no primeiro mês que eu entrei para a IDDS, quando eu entrei, eu já entrei nas informalmente conhecidas como dobras. Logo no meu primeiro pagamento, no meu primeiro salário, eu já tive uma grande surpresa. Eu trabalhei o mês inteiro, dobrando, trabalhando oito horas por dia. Lembrando a vocês que eu sou mãe, além de mulher, negra, mãe, mãe solo, chefe de família. No meu primeiro mês de trabalho, eu já tive essa grande surpresa, que foi receber o meu pagamento faltando mais de R$ 1.500. E, desse primeiro mês até então, isso vem acontecendo corriqueiramente. Eu queria também relatar aqui a questão das, vamos dizer assim, humilhações que a gente vem passando. Quem depende do transporte, do vale-transporte pela empresa? Por várias vezes, eu entrei no ônibus para trabalhar. desprovida mesmo de dinheiro, contando com o vale-transporte. Por mais de uma vez, eu passei por isso, não sei se vocês já passaram também, eu tive que pedir a alguém de dentro do ônibus para passar a minha passagem ou pagar a minha passagem, senão eu não teria como chegar no trabalho, porque, infelizmente, a gente não tem data certa para ter nossos cartões, vale-transporte recarregado. O mesmo acontece com o vale-alimentação, que já foi carregado no dia 2, no dia 12, a última vez, a penúltima vez no dia 15, e agora no dia 2 novamente. Então, assim, tem três anos que a gente está trabalhando nessas condições, sem um sindicato que nos representa, há três anos, simplesmente num momento de desespero, todo mundo em um grupo de WhatsApp que a gente tinha, a gente começou a conversar e decidimos, numa tarde, ir para a porta da empresa para estar relatando, cobrando da empresa. Foi aí que surgiu essa comissão, começou esse movimento, que foi agora no dia 8 de abril, se não me falha a memória, onde nós deveríamos ter recebido o nosso pagamento no quinto dia útil, seria no dia 5. Na segunda-feira, dia 8, até as 4 da tarde, ninguém tinha recebido ainda. Lembrando que tinha mães chorando, pedindo ajuda financeira no grupo para comprar comida e fralda para as crianças. Todo mundo que está aqui do grupo sabe disso. E a gente está ficando adoecido, a gente está cansado disso. são três anos. Muitas vezes, a gente vai na empresa para cobrar, a empresa mal nos recebe. Eu vou deixar para o restante dos colegas falar um pouco também, porque são tantas coisas. O assédio moral também, principalmente depois do movimento, eu mesma fui uma que fui demitida, assim como tem vários aqui que foram demitidos sem nenhum motivo, simplesmente porque participamos desse movimento onde a gente não tinha pagamento em conta, aluguel atrasado, muita gente faltando até mesmo o que comer em casa. E trabalhando, a gente cumprindo o nosso horário, fazendo o nosso trabalho com excelência, porque a gente faz é por amor mesmo, porque tudo o que a gente tem vivido nessa empresa é humilhante, é desgastante, é assim, de até emocionar mesmo em falar, porque eu chego a ficar até nervosa, eu chego a ficar até emocionada de tudo isso que a gente está passando, mas a gente vem fazendo com excelência, porque a gente ama o que faz, porque quem está na educação ama o que faz, quem luta, educa. Assim como a gente tem falado todos os dias nos nossos grupos, nas nossas reuniões, começando aqui essa luta. É só, pessoal, por enquanto. Obrigado, Regiane Gonçalves Pereira, professora do Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social e DDS. Sou deputado Leleco, pediria que vocês tivessem também o mesmo carinho. Estou substituindo rapidamente aqui a deputada Beatriz, em razão dela estar aqui também na defesa, junto à fiscalização financeira, já deve ter justificado com todos. Então, agradeço aqui também por me acolher, e a gente vai aqui tentando facilitar o que já está preparado, mas saudando a todas e todos os trabalhadores nesta audiência pública que trata desse enfrentamento que os trabalhadores da educação vinculados ao IDDS têm, e esse risco iminente do comprometimento da prestação de serviços educacionais da população em Betim. Nós vamos passar a palavra a Gislene Alves de Jesus, secretária escolar do Instituto Dignidade e Desenvolvimento Social e DDS. Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras da educação. Sou Gislene Alves, sou secretária. Entrei na IDDS, que é uma empresa terceirizada da educação. não entendo o porquê, mas acabou terceirizando a educação. Eu entrei nela também em 2021. E, desde que entrei, nós temos vivido situações muito difíceis dentro da empresa. Eu entrei pelo cargo de atendente, de apoio pedagógico, fiz PSS, passei para o cargo de secretária. e tudo o que a nossa companheira Regiane falou, nós temos vivido na pele. São três anos de sofrimento, três anos de busca dos nossos direitos, a qual nós não temos. São três anos que, onde vamos recorrer, vamos à empresa para procurar saber dos nossos direitos, que nós não temos vivido. somos mal recebidos, nunca nos dão uma resposta. E, ultimamente, nós temos sofrido um pouco mais, porque, após o início do nosso movimento, no dia 8 de abril, eu estava fazendo parte lá daquele grito de socorro. Vamos combinar que foi um grito de socorro que nós tivemos, porque, já há três anos, estamos vivendo essas situações, mas chegou um momento que nós já não aguentávamos mais. Foi um momento em que paramos mesmo, fomos para a porta da empresa, e, de lá para cá, nós temos caminhado. Temos vivido mesmo situações de assédio, muito assédio. Eu também fui uma das que foi demitida lá da comissão. Nós formamos essa comissão, porque foi um grupo de pessoas que já não estava aguentando mais permanecer na situação que estava. E eu fui uma das pessoas demitidas, e a situação que nós passamos foi muito desagradável. Eu saí com uma sensação de não ter meu dever cumprido, eu saí com uma sensação que eu estava ali obrigada, eu me vi em uma situação muito difícil, porque quem é secretário, quem é atendente, todo mundo sabe que a demanda da escola é uma demanda muito grande, independente do setor que trabalha. É uma demanda muito grande, é uma cobrança muito grande, e nós, o setor administrativo, agora falando da minha função especificadamente, é um setor muito cobrado, muito cobrado, tanto pela empresa, quanto pela secretaria de educação, quanto pela direção da escola, é um trabalho muito árduo mesmo que fazemos. E, quando fui desligada, nossa, eu fiquei muito chateada com a situação, porque saímos, não tivemos a oportunidade de nos despedir direito, saímos com aquela sensação que não somos um bom profissional, não cumprimos um papel de excelência na escola, como se fossem bandidos, como se fossem pessoas que infringiam alguma regra dentro da empresa. E isso me deixou muito chateada. Creio que não só eu passei por essa situação, mas muitos dos colegas também que estavam à frente do movimento foram desligados dessa maneira. Foi pessoas que não tiveram professores que não tiveram a oportunidade sequer de dar tchau para os alunos, para aquelas crianças a qual elas lecionam. Então, eu acho que foi uma falta de respeito total com nós, como pessoas, como trabalhadores, como profissionais da área da educação. E, creio, sim, que estamos no caminho certo, que nós sairemos daqui com uma resposta, com melhoria. E é isso, pessoal. Não vamos deixar nos calar, porque a opressão está muito grande, a pressão psicológica que estamos sofrendo depois do primeiro movimento do dia 8 é enorme, sabe? O peso da responsabilidade, porque nós não estamos falando de 200 funcionários, de 300 funcionários, mais de um quadro de mais de 4.300 funcionários. Então, é um peso, é uma responsabilidade muito grande. E, se nós estamos aqui, primeiramente, graças a Deus e, segundo, a força que Deus nos deu, o momento, a oportunidade de darmos um grito e darmos um basta na situação que temos vivido até aqui. Faço a palavra. Obrigado. Obrigado, Gislene Alves ouvindo aqui. Eu que comecei a ler o documento, é cruel, né? A gravidade do seu testemunho e dessa perseguição sofrida, além dos erros na folha de vencimento, parece que está bem destacado aqui. Com a palavra, Silvana do Nascimento, atendente de Educação Básica do Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social e DDS. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Silvana do Nascimento. Eu estou como atendente desde 2016, quando era pelo contrato da prefeitura. Em 2021, eu passei a ser contratada pela DDS também. E, durante esse período, tudo o que já foi falado aqui parece que, para os atendentes, acontecem em dobro, porque a gente lida com as crianças com os transtornos. Então, as crianças com os transtornos exigem muito o emocional, o físico e o psicológico dos atendentes. Nós temos uma carga de 44 horas semanais. Então, a gente sempre pediu que essa carga fosse diminuída para 40 horas, porque o trabalho é cansativo mesmo. E também, gente, sem contar que nós sofremos muito assédio, muito, sem contar também que a gente apanha das crianças, porque a gente sabe que as crianças não sabem o que estão fazendo. Então, a gente tem, a gente corre esses riscos também. E, dentro do nosso papel, nós temos também a questão da higiene da criança. E ninguém recebe insalubridade por isso. Está certo que nem todas as crianças precisam de serem trocadas, mas, grande maioria, sim. E não temos nenhuma insalubridade a respeito disso. E, quando a gente discute, a gente não tem resposta. Porque tudo que é solicitado para a DDS, a gente não tem a resposta correta. E eu queria falar também sobre a forma que nós somos tratados na nossa demissão. eu fui surpreendida com a chamada da minha diretora para receber o supervisor da DDS. Irônico, falou que eu estava sendo demitida e que ele não sabia qual o motivo que eu estava sendo demitida. Perguntei várias vezes e não fui respondida. Eu estou recebendo ordens. E, assim, você vai assinar o papel e você tem que sair da escola. Quer dizer, a criança que você está com ela ficou desassistida. a criança ficou lá na escola. E, se não tem outra pessoa para atender, como que essa criança fica? Quem é atendente sabe como é que funciona. Se a criança tem uma crise, quem é que vai socorrer? Nem sempre tem alguém com a nossa... como de jogo de cintura para lidar com esse tipo de criança. Então, assim, foi uma maneira muito desrespeitosa e deixou a criança também numa situação de risco. Porque a criança pode cair, mas de cá e ter consequências sérias. E a culpa será de quem? Sempre cai para o atendente. E eu queria também, gente, falar que a DDS, igual eu já falei aqui, nunca responde às nossas solicitações, mas ela nunca responde assim. Ela demora para responder. E, quando responde, ela não responde àquilo que a gente perguntou. Sempre com desveios de palavras. Não é isso, é aquilo, está na lei, não está na lei. A gente nunca sabe qual é a lei que a DDS segue. Porque a DDS tem um padrão dela. Ninguém consegue entender a cabeça da DDS. E, quando eu falo DDS, todo mundo me corrige que é oi, DDS. Mas, quando eu falo DDS, eu estou referindo à empresa e DDS. Mas, eu falo à empresa mesmo. Gente, a respeito do que eu queria falar dos agentes, porque eu não tenho representante dos agentes aqui, eu queria falar também que a carga dos agentes, das merendeiras, elas são de 44 horas semanais. E a gente também está pedindo para essa carga horária ser diminuída para 30 horas semanais. E, porque o efetivo, gente, ele trabalha, às vezes, junto com esse pessoal na escola, com uma carga horária menor. E, às vezes, o agente ou a merendeira trabalha até mais do que o próprio efetivo. E a carga dele é menor e a do contratado é maior. E eles também não possuem, alguns agentes, eles não possuem a insalubridade, porque eles fazem a limpeza dos banheiros dos professores e as outras agentes fazem a limpeza do banheiro dos alunos. Os alunos, quem faz a limpeza do banheiro dos alunos têm insalubridade e quem não faz, não tem. Quem faz a limpeza do banheiro dos professores, não tem. Mas aí eu vou deixar aqui que eu me sinto muito desrespeitada pela empresa, porque durante o período todo que a gente está na empresa, eles não nos procuram, só procuram para dar advertência, para chamar a atenção, para poder nos coagir em relação ao nosso movimento. Quando eu fui emitida, eu tive que sair da escola na mesma hora. Então, assim, é uma situação muito desrespeitosa. Obrigada. Obrigado. Vocês fiquem à vontade também em relação à manifestação quanto à fala dos trabalhadores aqui. Eu já cheguei horrorizado e, para quem não sabe o que é a privatização da educação, é um horror encontrar aqui uma empresa que exerce coerção, que exerce chantagem e que exerce um poder cruel contra trabalhadores e servidores. E estou boquiaberto de ver aqui a justificativa da ausência, como disse aqui, desta empresa tocada à mão de ferro contra mais de 4 mil trabalhadores da educação. Então, isto aqui é um escárnio. Este texto assinado pelo Guilherme Corte Silva da assessoria jurídica do Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social, que nada mais é que uma empresa privada, coordenada à mão de ferro por quem está sendo aqui denunciado. importante agora a gente ouvir a palavra da Maria Raquel Ferreira do Carmo, merendeira do Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social IDDS. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Eu sou merendeira, fui contratada pelo IDDS, né, em 2021, no dia 2 de agosto, e me resido de todos aqui da comissão, eu ainda que não fui demitida, tá? eu quero relatar um pouco pelo que eu passei, né, e pelo que a gente também tem passado. Como todos sabem, somente as merendeiras aí, a gente tem trabalhado uma carga horária, né, muito grande, a gente tem passado também por situações onde mesmo eu trabalho, trabalhamos de duas. O que acontece? Quando uma falta ou tem atestado ou acontece alguma coisa, como aconteceu na semana passada, a gente tem que cobrir o trabalho da outra. O que acontece? A minha parceira, semana passada, ela acabou se acidentando, eu não estava presente quando ela se acidentou, porque a gente estava juntamente com a comissão correndo atrás, e nela se acidentar, né, eu não estava presente na escola, e isso foi na segunda-feira passada, retrasada. quando eu retornei, na terça-feira, fiquei sabendo que ela havia se acidentado, e a direção da escola pediu para o nosso supervisor, que é o Samuel, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não conheço ele pessoalmente, tá? Do tempo que ele entrou, dos supervisores que já passou, eu não conheço ele pessoalmente, ele ainda não esteve lá na escola, na presença, né, de todos que esteve lá, eu não conheço ele. Já falei com ele pelo telefone, e na terça-feira, quando eu retornei para trabalhar, fiquei sabendo que a minha parceira, ela estava de atestado. Nesse dia, eu trabalhei sozinha, muitas das vezes, a gente não consegue nem fazer o nosso horário de almoço, e eu, quando eu não consigo fazer o meu horário de almoço, eu não bato o meu ponto, tá? E já foi falado para mim que eu não posso deixar de bater o ponto para poder, não posso deixar de fazer o meu horário de almoço. mas se eu estou sozinha dentro da cozinha e eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu não tenho como parar para almoçar, né? Tem as meninas presentes aí que elas sabem, elas conhecem a luta da gente lá, elas sabem da situação, e olha que nós trabalhamos numa creche pequena, tá, gente? Outra coisa que eu quero falar, lá a gente não, da cozinha, a gente não recebe insalubre, a gente não, eu não vou saber falar bem a palavra, não, vocês até me perdoam que é a peculiaridade. Eu também, olha para vocês, vê o que aconteceu, depois que a minha parceira, ela estava de atestado, eu acabei também sofrendo um acidente de trabalho no qual eu me queimei, estou também de atestado por conta da minha queimadura que eu queimei, a empresa, né, ficou sabendo, eles entraram em contato comigo pelo telefone, perguntando se eu tinha me queimado na escola, tudo pelo telefone, fizeram a minha carte pelo telefone, por mensagem, e pediram para eu estar indo, estar levando o atestado lá na empresa. Lá eu levei, mas ninguém também me perguntou nada, não me questionaram nada, ou seja, é um descaso, eu acho que é uma falta de respeito que eles fazem com a gente, tá, e eu quero também relatar o que houve no dia 8, no dia 8, gente, não havia nada combinado com ninguém, tá, sobre paralisação, eu simplesmente, como o meu pagamento não tinha caído, eu já estava com, o nosso pagamento estava atrasado, eu já estava com conta atrasadas, o que aconteceu? Eu simplesmente comuniquei à direção da escola que eu fecharia a escola no horário da tarde e eu iria sair. E, quando eu comuniquei, na mesma hora, eu recebi a ligação do supervisor Samuel, no qual ele falou que eu não poderia sair e deixar a escola sem ninguém. Nesse dia, eu estava sozinha, minha parceira, ela estava de atestado também, não me lembro o motivo porque ali estava de atestado, e ele começou a me coagir, dizendo que eu não poderia e que não era legal. Eu nem sabia que o pessoal também ia parar. Eu simplesmente respondi para ele que ele não ia me coagir, que eu estava no meu direito, que eu ia fechar a cozinha e ir embora. E, assim, eu fiz. Então, eu quero falar para vocês que o assédio moral que nós temos enfrentado, a nossa carga horária, ela tem acabado com a gente fisicamente, mentalmente, com a nossa saúde. Eu mesmo já travei da coluna porque, muitas das vezes, as merendeiras têm que exercer o trabalho dela, exercer o trabalho da companheira que não está presente e nunca tem ninguém para poder mandar, para poder cobrir, para poder ajudar. E é o que eu tenho para falar para vocês. Então, assim, a gente está nessa luta aí, pessoal, a gente precisa, sim, correr atrás dos nossos direitos. Uma outra colocação que eu quero colocar que aconteceu comigo. Eu entrei dia 2 de agosto de 2021 e, até hoje, eu não recebi o meu primeiro salário. Eu procurei empresa, tentei com os supervisores, eles não me pagaram. Eles ficaram de me dar uma resposta e nunca me deram uma resposta do meu salário. Então, assim, nós temos que lutar pelos nossos direitos mesmo. Nós estamos mesmo passando por situações que a gente não aguenta mais. E que o IDDS, ela faça parte dela, que o SintiPrev aqui também presente aqui, que eles nos representam, que nós precisamos da representação, sim, do sindicato, nós precisamos do apoio do sindicato, sim, porque o que tem acontecido com nós, gente, não tem sido brincadeira. Não tem sido mesmo. Está bom? E é isso que eu quero falar para vocês. E não vão, gente, não vão deixar ninguém nos coagir. Não vão deixar ninguém nos parar. Pelo contrário, nós vamos continuar e lutar pelos nossos direitos. E é isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Eu sou o Bruno, sou professor de Geografia do Instituto de Desenvolvimento e Dignidade Social. Eu gostaria de começar a minha fala fazendo uma contextualização desse movimento, como a deputada colocou aqui no início da audiência, que é importante que as pessoas conheçam como é que se deu esse processo e por que nós estamos aqui. Esse movimento, ele não começa apenas no dia 8. O dia 8, ele é o estopim de tudo o que aconteceu, tudo o que a gente tem vivido ao longo dos últimos três anos de total abandono. No dia 19, a todos que estão presentes, do 3, existia um outro movimento das atendentes que também estavam reivindicando os mesmos direitos na qual a gente está questionando nesse momento. E que essas trabalhadoras, sobretudo negras, periféricas, mães de famílias, foram sufocadas. A empresa IDDS, nas três audiências que nós tivemos com a superintendência regional do trabalho, se alentou que ela estava aberta ao diálogo com esses trabalhadores. No entanto, a prática é muito diferente do discurso. Quando a gente observa no movimento do dia 19 e do 3, a empresa convida esses funcionários para um café e, de lá, elas recebem a sua rescisão. Então, isso é cruel, e isso é a forma como essa empresa age. E aqui eu gostaria de salientar também o sindicato. O Sindbrefe, que é o sindicato que legalmente representa todos os trabalhadores e trabalhadoras do IDDS em Betim, deveria já estar à parte dessa situação. E, após todo esse processo de luta que vai se consubstanciar lá no dia 8, o movimento do dia 8 só ocorre porque as pessoas estavam consalaradas. atrasadas. Ou seja, salário, não existe judicativo para atrasar salário de ninguém porque essas pessoas precisam comer. A Regiane colocou muito bem, temos funcionários aqui que estavam pedindo nos grupos ajuda para ter alimentação naquele dia. Então, isso é cruel. E esse movimento, ele então inicia no dia 8, nós partimos dessa construção com muita luta, esses trabalhadores, eles buscam orientação, de outro sindicato que foi muito solícito conosco, não sobre o sindicato, mas sobre a figura do Zé Luiz, pela proximidade que a gente tinha e a representatividade que o Sindicato tem em Betim e o Zé Luiz, nós buscamos esse contato e essa orientação do que fazer, porque o Sindbrefe, o sindicato que deveria nos representar, não estava fazendo a parte dele. Então, isso é importante deixar salientado aqui que o Sindbrefe nunca representou os trabalhadores ao longo dos mais de três anos de abandono. E, assim, o que deixa a gente revoltado é a forma como o Sindbrefe justifica essa ausência. Sobre a figura do presidente Geraldo, eles colocaram que os trabalhadores que não buscavam essa representação, só que, ao longo dos três anos, o sindicato fez o recolhimento da contribuição sindical. Ou seja, na hora de cobrar a contribuição, não perguntaram aos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, questiona, como questionados pelos trabalhadores e os nossos direitos. Cadê o sindicato? Porque o sindicato só aparece quando a gente faz um movimento do dia 19, dos cinco, de paralisação, porque nós conseguimos mediar a mediação na Superintendência Regional do Trabalho com o Carlos Calazans, uma audiência. Uma audiência que os trabalhadores pela primeira vez estariam ali sendo ouvidos. A justificativa é essa, que o sindicato não nos representa em função disso. Legalmente, é uma coisa. Eles têm essa questão de representatividade, mas a prática é outra. E o que espanta também é um sindicato que não conhece o chão de fábrica, que não conhece as escolas, a realidade. todas essas denúncias que estão reunidas em um panorama que foi entregue tanto na Superintendência Regional do Trabalho, encaminhado para o e-mail do Sindbrefe e entregue à deputada Beatriz Serqueira, já estava... São denúncias que estão gritando, estão na cara de todo mundo para que o sindicato deveria já ter tomado alguma atitude referente a isso. Então, outra questão também fundamental que já foi estocada aqui é a questão referente ao assédio moral que as pessoas vivenciam. Essas pessoas que construíram o movimento, esse movimento nasce daquela comissão, como a Gislem colocou muito bem aqui, que subiram lá no dia para mediar o pagamento do dia 8. O pagamento caiu na conta porque os trabalhadores estavam lá pressionando, parando a rua, fecharam a rua cerca de 300 a 400 funcionários que estavam ali desesperados, com conta atrasada, com aluguel atrasado, pedindo e clamando socorro para o seu salário. E aí, essa comissão é formada ali porque não tinha possibilidade de subir todo mundo ali e não existia um sindicato. As pessoas denunciaram no dia para o sindicato, o sindicato não mandou nenhum representante. Acho que é uma questão urgente para os trabalhadores que eles têm o seu salário atrasado. O sindicato devia estar ali com a gente, devia mostrar que estavam conosco. Porém, nós fomos obrigados a construir isso meio que sozinhos naquele momento ali. E aí, a partir de então, a gente busca um movimento e esse movimento vem sendo, de todas as formas, pintado por meio da empresa, sufocar esse movimento. Nós temos aqui, gente, algumas questões que são colocadas, as cartas de ameaças para que as pessoas não participassem da audiência pública que ocorreria juntamente na Superintendência Regional do Trabalho. E, infelizmente, a empresa conseguiu coagir muitos funcionários. Porque a gente tem que entender também que existem as mulheres que compõem a mesa que algumas delas são mães solos. E tem pessoas que têm medo de perder emprego em função desse processo de precarização e terceirização da educação que tem que ser mencionado aqui. Então, isso é muito importante. Os professores, a questão das atendentes, as merendeiras, o lugar de fala das meninas, elas puderam colocar aqui muito bem. Os professores hoje que trabalham na rede municipal, eles têm um salário de R$ 2.227,00, que é muito, muito abaixo do piso, inclusive o que é colocado pela CCT do Sindbrefe, que, pasmem, gente, o Sindbrefe fez duas CCT sem consultar 4.300 funcionários, sem chamar uma assembleia ao longo desses três anos. Exatamente. Esse acordo coletivo não foi mediado com os trabalhadores. Ou seja, o que faz entender nesse processo é que o sindicato, ao mesmo tempo, está a favor da empresa. Porque, se ele negocia debaixo dos panos, alguma coisa tem. Então, isso tem que ser colocado. E, assim, é o que a gente acredita. E o que eu tenho é observado. Não existe um diálogo com os trabalhadores. Então, se esse movimento se consubstancia hoje aqui nessa audiência pública, se dá por cada um de vocês que acreditaram, que incentivaram essa comissão de estar aqui com agradecer também à deputada por ter nos acolhido em função disso. Então, além disso, depois de ter um acordo, inclusive uma mediação na Superintendência Regional do Trabalho, que, de fato, a primeira audiência, nós não fomos acolhidos. Parece que a empresa foi mais escutada naquela audiência do que nós. Os trabalhadores estavam ali com salários atrasados, com dois acordos coletivos que não foram pagos para a gente, mesmo que esses acordos coletivos tinham sido feitos por meio intermédio, somente dos sindicatos sem consultar os trabalhadores. Nós já deveríamos estar recebendo. Então, são dois acordos coletivos que não foram pagos aos trabalhadores referente a 2023 e 2024. Então, aqueles trabalhadores ficaram assim. Eu, na mesa de negociação, fiquei surpreso com aquela situação porque nós tínhamos um acordo coletivo que, embora não fôssemos consultados exercer o nosso direito de mediação ali, mas que nem sim a consulta foi paga para a gente. Então, isso é importante. Os professores hoje, eu já falei essa questão do salário, existe uma questão que nós não recebemos isonomia. Enfim, e exercemos a mesma atividade. Os professores concursados, eles têm um salário inicial de 3 mil... Agora, com o último... 3.526 reais. Enquanto os contratados da IDDS exercendo a mesma função, recebem 2.297 reais. 327. Início de carreira. Importante salientar isso que vocês colocaram, que nós, trabalhadores da IDDS, do IDDS, nós não cobramos carreira. Até porque nós sabemos que isso tem que ser por meio de concurso público. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos dignidade no trabalho, nas escolas. Nós fomos assediados por diretoras. As diretoras foram pressionadas pela Secretaria de Educação, que pressiona os professores, que pressiona os atendentes, que pressiona as merendeiras. Então, a situação está escabrosa em Betim. Então, hoje, eu sou um dos funcionários que estava presente na mediação, no acordo da Superdente Regional do Trabalho, que não teria retaliação. E a empresa sai de lá e, na sexta-feira, antes de uma segunda audiência, para resolver algumas questões importantes, ela demite quatro pessoas da comissão. O que a empresa diz com isso? Ela quer sufocar, de toda forma, esse movimento. E aí, existia também um acordo lá. Nós firmamos um acordo olhando o olho no olho. Os trabalhadores acordaram naquele momento ali que não faria uma outra paralisação, que seguiria a ter uma nova audiência marcada pela Superdente Regional do Trabalho. Nós cumprimos com o que foi estabelecido ali. Nós cumprimos com o nosso acordo. Só que a empresa não cumpriu. E o sindicato também não fez nada, nada, para se valer dos nossos direitos. Então, o sindicato, eu tenho que citar o nome, o Sindbrefe. A partir do dia 19, algumas pessoas que participaram do dia 8 e do dia 19 foram mandadas embora. Todos foram mandadas embora. Muitas pessoas. A comissão foi a primeira a ser cassada e depois vem em sequência. Algumas escolas, alguns funcionários que aderiram, a Maria Maurício, na qual o Emerson está aqui representando a escola, tiveram nove funcionários demitidos. É isso mesmo? Oito. Oito funcionários demitidos. Em função de participar de um movimento que era legítimo. Inclusive, existia um acordo entre a comissão, a superintendência regional do trabalho, as pessoas que compunham a mesa naquele momento, para que não houvesse retaliação. E o que a empresa fez foi não seguir nada disso. Então, eu faço aqui também uma outra apelação, que alguma coisa tem que ser feita em Betim, o Ministério Público do Trabalho tem que agir sobre isso. Nós não conseguimos mais suportar toda essa pressão que tem dentro da educação, trabalhar com toda essa desvalorização, com essa precarização, e não ter nossos direitos. Nós estamos desalientados. Essa é a palavra. Eu vou tocar de novo no sindicato, porque o Geraldo, na última assembleia que teve, ele teve a coragem de falar aos trabalhadores que a contribuição que nós, audácia de falar com os trabalhadores que estavam naquele momento ali, que a nossa contribuição não dava 10 centavos por dia. Ou seja, eu fiz um cálculo para ele básico, R$ 41,00 de contribuição vezes 4.300 funcionários, R$ 178,00, vezes três anos, dá R$ 528,00. Então, esse sindicato está enchendo o bolso de dinheiro e não representa os trabalhadores. Nem no sentido de não conhecer, porque eles não conhecem o chão de fábio, não conhecem as escolas, não existe movimento sindical. Não existe um sindicato que nos represente. Então, essa é a angústia de todos os trabalhadores, trabalhadores que estão aqui. No dia também da mediação, nós ficamos sabendo que o sim poderia representar os professores, mas rapidamente, pasme, a IDDS entra com a liminar pedindo para que o sim de breve represente os trabalhadores e os professores, inclusive. Porque o Simpro teria o argumento legal só de representar os professores. Ou seja, ficou claro ali uma relação excusa entre o sim de breve e a empresa. Nós tínhamos, na primeira assembleia que teve, ao tempo todo, o sindicato ia contra os trabalhadores, contra as nossas reivindicações. inclusive citando o argumento até a gente não conhecer. Só que ele não entende a realidade, porque eu falo que o não conhecer o chão de fábrica se dá em função disso. Se você não conhece o chão de fábrica, você não sabe a realidade. Eles não sabem a realidade porque tem pessoas que não estão conseguindo comer com o salário que recebe. Que sabe pagar um plano de internet, acessar a internet, para conseguir acessar ali o endereço, a página do sindicato, como o Geraldo falou. Então, isso é importante. E, assim, lá na mediação com a superintendência regional do trabalho, nós ficamos muito tristes, porque nós achamos que tomaríamos, sairíamos ali com a resposta, e os trabalhadores não tiveram a resposta. Muitos... E, assim, sobretudo quem foi demitido. Para que eu estou participando do movimento e vou perder o meu trabalho? É aquela metáfora, melhor pingar do que secar. Mas eu prefiro mudar essa lógica e falar que é melhor lutar e educar. E é importante deixar resultado aqui. Eu gostaria de colocar só um áudio, Beatriz, para vocês entenderem o jeito que essa empresa age na prefeitura de Betim, gerindo a educação e a saúde também. No movimento do dia 19 do 4, nós, a maioria dos trabalhadores, alguns trabalhadores pararam, outros não, mas eles mandaram substitutos para a escola, para substituir merendeiras, substituir professores, e pegando pessoas no laço. Eu queria colocar esse áudio aqui, porque o áudio é do... É de um funcionário da IDDS que é responsável pela contratação. Não sei se cita aqui no áudio, deixa eu colocar aqui. Acho que é Daniel, não é Daniel, não. Da IDDS. Preste atenção, gente. Isso aqui é grave. É a situação que vai ser apresentada aqui. Ou seja, você coloca a pessoa sem critério algum dentro das escolas. Sem critério algum. na praça, pegando no laço. Pessoal, atenção, quem está precisando pegar um bico, amanhã a IDDS vai estar contratando, vai estar pagando 100 reais o dia, o almoço, e vai pegar alguns pontos em Betim. Tá bom? Vai trabalhar na escola, limpeza, cozinha. Aí quem quiser negociar diretamente com o Luiz da IDDS, ok? Pode estar... Pode estar chamando ele aí. O Luiz da IDDS estava pegando as pessoas na praça Milton Campos em Betim para substituir merendeiras, professores, atendentes. Então, inclusive, olha que interessante, alguns trabalhadores até riram da situação que era melhor receber pelo bico, porque está pagando mais, gente. O bico paga mais em Betim. É uma vergonha. Então, isso tem que ser dito. Então, também tem essa questão, é o retrato da precarização, o trabalho da terceirização, gente. inclusive da atividade fim. E aí eu penso aqui, eu me coloco, eu ainda não sou pai, mas eu tenho o sonho de ser pai, se eu fosse um pai e uma mãe dentro da escola, colocando o meu filho. O risco que essas crianças foram colocadas no dia 19. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala com isso. É importante salientar também que ocorreu um movimento antes, que foi sufocado. A Sarah, infelizmente, ela não está aqui hoje, que foi um atendente que foi para o Café Solidário. Olha a ironia. Caminhos que constroem. Esse era o nome do grupo da IDDS que o empregador criou para demitir os funcionários que estavam revoltados. Eu tenho um áudio aqui dela, se quiser, eu posso colocar da Cissa. Só um minuto. Só um minuto. Calma. Eu estou um pouco nervoso, eu confesso. Esse aqui é o áudio da Cissa. para me ouvir, para me estar reclamando dessa forma. De repente, vocês são algum representante legal lá para estar passando isso. A gente tem o direito de reclamar também. A empresa não pode calar os funcionários. Aí correu com todo mundo por causa da paralisação que a gente nem chegou a fazer. A gente foi mandado embora no dia 15 de março, na sexta-feira. Então, é isso, gente. Esse é o retrato. Aqueles que lutam, que tentam educar, são calados porque também tem um sindicato que é ausente e que deveria estar aqui representando. Então, eu falo com muita tranquilidade sobre a representatividade. A deputada iniciou a fala dela falando sobre essa questão. Nós temos aqui uma mesa composta para os trabalhadores que deveria estar sentado aqui. E aí eu penso de qual lado que o sindicato está. Bruno, obrigado. Eu queria só que você nos repassasse esse áudio para que nós pudéssemos questionar em relação a essa prática de contratação. Eu vou passar a palavra agora para o Vinícius. O Vinícius é professor de geografia, contratado pelo Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? Eu não poderia começar, gente, de outra forma, não sei agradecer a todos que estão aqui. porque todos nós da comissão, Bia, e todos os presentes, a gente sofreu demais para estar aqui. Ontem eu postei no grupo três meses depois, o Sindbrefe resolveu estar do nosso lado. E outra coisa, três anos, mas três meses porque eu falo, porque é uma luta nossa. Eu e o Bruno, a gente foi expulso da reunião do sindicato. Porque eles queriam sair de lá com a pauta financeira. Em nenhum momento a gente está aqui por pauta financeira. A gente está aqui pelos abusos que a empresa cometeu com a gente em três anos. Então, quando a Valéria, muito solista, a nossa causa também, nos ofereceu, nós, professores, sindicalizarmos pelo Simpro, a gente agradeceu e falou, Valéria, além da sindicalização, a gente não pode abandonar as merendeiras, as atendentes, a gente não pode abandonar as secretárias, porque se a gente aceita vocês simplesmente pegar a nossa pauta, professores, todas as outras pautas, assim que eles depositarem o dinheiro da gente, vai ser vencida. Então, a gente está aqui não por dinheiro. Eu tive até dificuldade de pautar o que eu ia falar, porque são muitos absurdos. O Bruno falou ali, eu acho que ele não falou 10% dos absurdos que a gente... Eu faltei alguns aqui, eu vou falar sobre eles, mas primeiro eu queria agradecer todo mundo que teve coragem de vir aqui, porque assim que eu postava lá uma postagem do sindicato que respaldava a gente de vir aqui, o supervisor postava ameaça três segundos depois no grupo. Foi uma guerra de narrativa parecida com a última eleição presidencial. Você postava a verdade, ele ia lá, postava a direção. A IDDS ameaçou todos nós que estamos aqui hoje. Nós temos o memorando... Eles não assinam com o nome da Viviane, não. A Viviane, eu conheço ela pelos trabalhos de coach que ela faz no Instagram. Ela não assina as notas da IDDS. Elas assinam pelo instituto, sem nome, porque eles não têm coragem nem de colocar o nome de quem está assinando. Que bom que o Guilherme teve coragem de assinar agora, que eu nem sei quem é. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pautar pelo que a gente não falou ainda. Então, eu queria também trazer uma denúncia aqui sobre os planos de saúde. A gente tem um plano de saúde da clínica de todos. Tínhamos um plano de saúde da clínica de todos. Esse plano, a IDDS cancelou a clínica de todos, só que deixou uma dívida no nome de todo mundo. Eu tenho 29 reais de dívida na clínica de todos sem fazer nenhuma consulta lá, nem cartão deles eu tenho. E eles ligam para a gente cobrando. Pegaram os dados da gente lá na IDDS e ligam para a gente cobrando. Agora o plano lá é o CS Saúde, que eu nem sei onde fica também. Cartão alimentação, ela já falou, mas eu queria dizer que eu tenho quatro. Eu tenho quatro cartões alimentação. Porque eu estou aqui desde 2022 também, eu sou professor de geografia da rede, eu também estou em contagem, nem contagem, a Marília respeita um pouco mais a gente do que o meu de óleo, e lá a gente tem os mesmos benefícios. Mas em Betim, não. Então, a CS Saúde, eu não sei onde fica, os supervisores ontem em caráter quase que emergencial, postaram lá até onde ficam as unidades, porque eu sabia que a gente ia vir aqui denunciar isso. Eu queria saber onde eu gastei R$ 29,00. Agora, pensa você, por exemplo, R$ 29,00 de 4.600 funcionários, quanto a IDDS está devendo para a clínica de todos? E isso está no nosso CPF, não está em nome da IDDS. Você tem que logar com o seu CPF para você ter acesso a essa dívida através de um aplicativo. Eu queria falar também sobre os cartões e alimentação. O cartão e alimentação, eu queria dizer que eu tenho quatro. Eu tenho o iFood e alimentação, eu tenho o Vale Refeição e alimentação, eu tenho não sei das quantas e alimentação. E nunca, nunca, eles depositaram o CDL, nunca depositaram para mim, porque lá eles têm um argumento que se a gente passa de R$ 2,800, a gente não tem direito. Agora, se eu dobro na empresa, eu, por mim, eu tenho que... a empresa teria que dobrar a minha alimentação, porque eu estou trabalhando em dois empregos, se você faz a dobra, que é você trabalhar em um outro turno para a empresa, não entra a questão da alimentação. Você perde ele por dobrar na empresa. Ou seja, você está prestando um serviço dobrado para a empresa e ela tira um benefício seu. Isso é um absurdo. Lá em contagem, é o contrário. Só ganha quem dobra. Então, assim, eu queria saber qual que é o argumento. Outra coisa que eu queria falar, e isso também tem os audios que eu fiz como o Bruno, eu criei um e-mail de tanto absurdo, eu criei um e-mail com todas as provas. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu tenho prova. Eu não estou falando nada da boca para fora. Eu tenho prova, inclusive, da omissão do sindicato também, que a gente tem conversas com eles também. A gente teve acordos dentro do Ministério do Trabalho falando que ninguém ia ser perseguido, igual o Bruno falou, dois dias depois, demitiram quatro da comissão. não foram nem pessoas que paralisaram, foram pessoas da comissão. Agora, as férias, para mim, é um outro absurdo. Olha para você ver as férias. Eu queria que vocês entendessem. Foram dois supervisores lá na escola, e eu chamei até a polícia para eles no dia, porque ele foi me coagir a assinar um documento retroativo. Pelo que eu conheço da CLT, e eu li ela bem antes de vir para cá, até mais que a IDDS, que ontem nos ameaçou de demitir por estar aqui, porque, para mim, se eu falto um dia no serviço, o mais que a empresa pode fazer se eu não estiver respaldado pelo sindicato é descontar meu dia. Ela não pode me demitir por isso, ela não pode me perseguir por isso. Eles acham que a gente não conhece a CLT. Eu li a CLT toda nos meus períodos de estudo. Sabe por quê? Porque, na hora de assinar lá, eu coloquei o artigo 137 da CLT no lugar da minha assinatura, que falava que todo o empregado, quando pega férias, ele tem que ser avisado do gozo das férias, 30 dias de antecedência. Sabe quanto eles foram na empresa avisar a gente das férias? Metade de fevereiro, eu já tinha gozado das férias, tinha voltado para a escola, estava na segunda semana escolar, e eles queriam que eu assinasse um documento com a data de janeiro. Como se eles tivessem ido na escola em janeiro e avisado a gente sobre isso. Então, eu coloquei lá no lugar da minha assinatura o artigo 137 e mandei lá para eles através do supervisor. E esses supervisores, ou Beatriz, e todos que estão presentes, eles são, infelizmente, eu posso estar sendo até aleviando falando isso, mas eles são cabides eleitorais de vereadores em Betim. Todos nós sabemos disso. Tem creche em Betim que só funciona se o vereador X aprovar que você vá trabalhar na creche que ele controla. e, se você quiser os nomes, depois eu te passo para não ficar registrado aqui algo que eu não consigo, porque as relações são escúrias, como o Bruno falou. A questão das férias é uma delas. Uma outra questão, a empresa não tem e-mail institucional. Ela responde você por WhatsApp, ela faz um comunicado de acidente, igual a nossa amiga ali, quando você estava ausente, está com a mão queimada. Foi feito o laudo dela pelo WhatsApp, ela não precisou nem ir na empresa para saber o grau da queimadura, passar por um médico, foi feito pelo WhatsApp. A empresa comunica com a gente de forma desrespeitosa, é o mínimo que eu posso usar aqui. Os supervisores são sem educação, os supervisores usam do poder deles para coagir as pessoas, são cabides eleitorais, volto a repetir, eu posso citar até o nome do vereador aqui, todos vocês que estão aqui sabem os vereadores. Nós tentamos pautar isso aqui na Câmara de Betim, através do vereador Dudu Braga. Sabe o que aconteceu? A base do Medioli é muito forte, não deixou nem ir para o plenário. Eles não deixam nem passar das comissões para chegar em plenário. Então, o que a gente está passando é uma questão muito grave, porque na assembleia que a gente teve com o nosso lindo e amado sindicato, a gente teve problemas que funcionários do RH chegaram lá na porta da empresa, funcionários do RH da IDDS, que haviam acabado de demitir o Bruno, inclusive, estavam lá na porta da empresa com faixas contra a negociação sindical. Nós fomos alegar a eles rindo, nós saímos de lá revoltados. Eles foram os únicos que votaram contra a paralisação de vir aqui. Agora, quanto custa uma faixa para você fazer uma faixa? Eu, pela experiência que eu tenho, no mínimo R$ 150 para você fazer uma faixa daquelas que você coloca ali na porta. Eles estavam com três faixas. Vocês acham que uma pessoa que está com 16 meses de atraso no salário vai pagar R$ 400 de faixa? Foi a empresa que mandou os pau-mandados para lá. O dia... Isso aí foi engraçado. A gente tinha... Eu vou contar para vocês aqui a nossa reunião com o sindicato, com o presidente lá do senhor Calazans. A gente tinha uma reunião marcada com o Calazans às duas horas da tarde. Chegamos lá, o Calazans justificou que estava com a Beatriz aqui em outra comissão do trabalho escravo. Voltamos. Aí a gente falou, olha, não vamos para casa. Nós vamos lá na porta do nosso amado sindicato ver o que eles podem fazer. Sabe quem estava lá na porta? Os três advogados da IDDS. com a reunião marcada com eles, no horário da nossa reunião no Ministério do Trabalho. Nós chegamos lá, questionamos qual é o motivo da presença sua aqui, se a gente está esperando vocês lá no Ministério do Trabalho. Tanto o sindicato quanto os advogados da IDDS, que também são extremamente mal educados. A gente brigou até para escrever uma ata lá. Extremamente mal educado. Principalmente o Luiz. Então, eles escoagem a gente de todas as formas. Eles estão, sim, alinhados com a empresa. Foram três anos de omissão. Sabe como a gente descobriu que a gente tinha um sindicato? Quando veio o desconto desse ano. Veio R$ 41,00 o meu salário. E não vem escrito o nome do sindicato, não. É contribuição solidária. Aí eu fui pesquisar. Existe uma lei também federal de 2023 que fala que eu só posso contribuir com o sindicato porque é a partir do momento que eu autorizo. Eu quero saber de onde está a minha autorização para vocês que estão aqui. Então, eu queria dizer que a gente tem um sindicato de fachada. A última plenária que a gente teve, eu e o Bruno, o Bruno já estava sendo expulso de novo, contei ele de novo lá e falei, Bruno, hoje nós não vamos ser expulsos, não, porque até o RH está aqui. Hoje nós vamos ficar aqui até a gente aprovar essa paralisação, que a gente não vai sozinho lá para a plenária da Beatriz também, não. A gente vai levar todo mundo. Não foi uma negociação. A gente praticamente obrigou eles a arrumar esses dois ônibus que estão ali na porta. Porque tudo para eles é a questão salarial. A gente tem, Beatriz, 16 meses de atraso desses 12% de reajuste. 17% que a gente já está em maio. Então, a empresa fez uma proposta que eu achei até desrespeitosa. Ela quer pagar a gente em oito vezes, 16 vezes. A empresa que está devendo a gente em 16 meses quer pagar a gente em oito vezes. Aí, na Assembleia, a gente falou que a gente iria paralisar amanhã, sexta, enquanto ela não desse uma resposta para a nossa contraproposta, que foi de duas vezes. Que eu acho ainda muito, muito para a empresa que está devendo a gente em 16. Eu queria isso, era integral. Porque eu estou há 16 meses sendo lesado. Agora, outra coisa que eu queria dizer aqui, gente, e agora eu peço licença para a minha área de professor aqui. A gente, no final do ano, a gente se sente humilhado, porque o professor efetivo tem direito ao Fundeb. Nós, não. Então, a gente vê o professor efetivo ganhando R$ 1.500 e a gente lá. Às vezes, a gente faz um trabalho na IDDS, até melhor... Oh, Zé, desculpa estar falando isso, mas até melhor que alguns professores mais antigos da rede. Porque, assim, a gente que está na linha de frente da IDDS, somos recém-formados. Eu tenho cinco anos de professor. Estamos ali no famoso fluor pedagógico. Eu compro material quando a escola não está com dinheiro. Tem aqui várias colegas que já trabalharam comigo, podem confirmar isso também. Não estou falando nada que eu não faço. agora, por que a gente não recebe os rateios? Por que a gente não recebe o Fundeb? Ah, mas é uma questão do servidor público. Ah, então, beleza. Se eu recebo R$ 1.200 a menos, diminui a minha carga horária. Porque o professor efetivo, ele pode fazer o estudo em casa, a gente não. O professor efetivo, se ele faz uma pós, ele aumenta o salário dele. Eu acabei de concluir uma pós. Não para ganhar dinheiro, porque a IDDS não vai me pagar após. Para eu melhorar a metodologia com meus alunos. Eu faço investimento em mim mesmo por respeito aos meus alunos, porque eles não têm nada a ver com isso. E eu deixei claro para eles ontem, a aula de geografia começa com o exemplo. Amanhã eu não venho na escola porque eu vou lutar pelo meu salário. Saibam disso vocês, alunos, que eles têm que saber por que a gente está ausente. Então, a questão da isonomia é um fator muito prejudicial a gente, porque a gente faz um trabalho de excelência, a gente faz um trabalho comparado com os efetivos muito igual ao deles, e a gente recebe 1.200 a menos, Fundeb a menos, horário de estudo não pode fazer em casa. Não recebemos nada. O prefeito, a gente sabe, ele lava esse Fundeb lá com TV de 44 polegadas na sala de aula, mas não coloca internet na escola. 60 polegadas, você tem que ver, parece uma escola da Suíça, as escolas de Betim agora, só que não tem internet para a gente usar. O computador, se você quiser usar, você traz o seu, porque o da escola não tem nem um Excel para a gente trabalhar. Então, outra coisa que eu queria dizer é a questão da alimentação. ele começou no dia 2, eu recebia primeiro dia 2, ele foi para o dia 7, ele foi para o dia 9, ele foi para o dia 15 e meses retrasados pagaram a gente dia 17. Fazendo um cálculo básico aqui, eu perdi 15 dias de alimentação. Por quê? Se ele era dia 2, eles me pagaram dia 17, eu perdi 15 dias. Só não vai voltar ao dia 30, porque eu acho que essa reunião aqui é tão importante que vai ter sim algumas tratativas que vão ser deliberadas daqui. Mas se a gente não tivesse paralisado com a cara e a coragem, eles iam chegar no dia 30, iam chegar no dia 30 e iam ganhar um mês em cima de nós todos na alimentação. Sabe o que a empresa faz, Beatriz? Ela paga a gente o dia que ela quer. A gente sabe que ela recebe esse dinheiro da prefeitura muito antes de a gente pagar ela. Agora, vamos fazer um cálculo básico aqui de matemática. O último aditivo que a gente descobriu, né, Bruno? Penúltimo. Foram 256 milhões de reais que a IDDS recebeu da prefeitura. Vamos supor que são 20 milhões de reais por mês, por exemplo. Se ela atrasa o salário do trabalhador três dias e aplica esse dinheiro, até eu quero ter uma empresa filantrópica sem fim lucrativo desse jeito, entendeu? No papel, ela é filantrópica mesmo. Ela está lá apostando a presidente, ela é maravilhosa, ela fica lá apostando os treinos de coach no Instagram, ela é a mais socialista que você imaginar no Instagram, dá vontade até de abraçar a causa dela. Mas a questão é que, no papel mesmo, a IDDS é da empresa privada. Ela pega esse dinheiro da prefeitura e deixa ele rendendo vários dias lá e depois paga a gente, a última, essa paralisação do dia 8, ela pagou a gente no sexto dia 8, que já era após um fim de semana. Pensa você, igual a gente está falando aqui, as atendentes, as pessoas que estão na linha de frente da escola, elas trabalham três vezes dobrado, porque em casa trabalham, a gente tem essa discussão todo dia. Agora, pensem em você, vocês estão contando com dinheiro na sexta-feira, a gente abre a conta 8 horas da manhã e assim não tem nada. A gente abre a conta meio dia e não tem nada. A gente abre a conta 8 horas da noite e não tem nada. Aí você passa o fim de semana todo com o seu filho pedindo leite, pedindo fruta, porque você já está 32 dias sem receber. Porque o mês de abril era gigante. 32 dias, o mês de março, 32 dias sem receber. Aí você vai passar o sábado sem dinheiro, o domingo sem dinheiro, a empresa foi depositar o valor às 4 horas da tarde, porque a gente fechou a rua do centro de Betim. A gente fechou a rua, a gente chamou o Record, a gente chamou os vereadores, a gente chamou todos os pré-candidatos de Betim que queriam fazer pauta política para ajudar a gente. Só por isso que a gente recebeu, senão ela teria pagado era dia 9. Aí a gente questionou ela, foi devido a um aditivo, a última aditiva. Aí a gente descobriu depois, através da Comissão de Educação, que o aditivo foi de 256 milhões. O que está acontecendo em Betim é uma máfia. O nome disso é máfia. Tem vereador envolvido, a gente sabe disso. o prefeito não precisa a gente nem citar aqui qual lado que ele está. Tirou foto aí com o Bolsonaro. A gente sabe de qual lado que ele está. Ele está do lado da privatização. O sindicato, eu nunca vi na minha vida um sindicato com 16 meses de atraso salarial não notificar a empresa. Só que nós temos duas advogadas fora a Jéssica que está em todas as outras. Eles sabiam disso. Sabiam. não adianta vocês ficarem olhando para a gente com essa cara de nada porque sabiam. Vocês entenderam? Sabiam mesmo. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. A questão da dobra é um absurdo. É um absurdo. A empresa, ela pratica o seguinte. Quando eu entrei na empresa, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a nossa amiga merendeira. Esqueci seu nome. Raquel. Raquel. Desculpa, Raquel. O que acontece? Eles falam que seu contrato vale a partir do momento que você está trabalhando. Ou seja, a partir do momento que lá no aplicativo do Ministério do Trabalho você está. Teoricamente, eu teria que ter recebido o primeiro mês. As dobras, eles têm um outro fluxo de pagamento. O salário, eles calculam do dia 15 de um mês a dia 15 do outro. E a dobra, eles calculam do dia 30 de um mês a 30 do outro. Justamente para fazer isso. Aí, o que eles fazem? Eles escolhem umas 10, 20, 30 pessoas, até mais, às vezes umas 100 pessoas e atrasam o salário delas. O meu já foi vários. Uma vez, eu paguei 800 reais de juros num cartão de crédito porque eu fui lá na empresa receber, a gente bateu o pé, ficou lá até 4 horas da tarde e eles falaram que iriam pagar a gente na próxima folha. Aí, a próxima folha venceu o salário e duas dobras. Aí, o imposto de renda vai lá e te toma quase 27% daquele salário. O INSS toma 8, do FGTS 8. No final, graças a Deus, eu consegui uma restrição do imposto de renda porque ele viu o absurdo que o IDDS fez no meu salário. Então, a empresa pratica de propósito esses atrasos de salário para que ela consiga pagar a folha salarial de quem tem o salário base e atrasa quem dobra. Então, eu parei de dobrar. Eu falei, eu prefiro fazer um Uber a tarde toda do que eu dobrar nessa empresa porque eu vou perder a alimentação, eles atrasam a dobra de propósito, vai tacar tudo no mesmo contra-cheque dois meses depois. Eu vou pagar 27% do imposto de renda para quê? Porque eu vou dobrar na empresa dessa. Fora, gente, que é o seguinte, a gente, lá em Betim, Beatriz, o prefeito acha que a gente não come. A gente é proibido de comer merenda da escola. Você acredita no negócio desse? Porque o... Aí as merendeiras amigas nossas vão lá no cantinho aquela relação de trabalho mais humana e separa para a gente escondido, comida. Está sobrando da escola. O prefeito alega que o repasse federal é por aluno, não inclui o professor. Então, a gente não pode comer na escola, a gente não recebe a mesma coisa que o pessoal. E só para fechar aqui, para não delongar muito, os nossos amigos sindicatos têm o que falar também. eu queria dizer sobre a ata do Ministério Público do Trabalho, do Subintendência do Trabalho. Foi um desrespeito a nossa, a Beatriz. A gente mobilizou muitas dessas pessoas que estão aqui e estavam lá no dia 19. A gente saiu com a ata comemorando a não perseguição em ata. Se a gente tem uma ata do Ministério Público do Trabalho falando que não vai perseguir e eles perseguem, em quem a gente vai acreditar depois? A gente foi, naquele momento, nós da comissão, descredibilizados. Essas pessoas que estão aqui agora, porque a gente fez um trabalho de formiguinha, eu estava ontem 10 horas da noite mandando mensagem para fechar o ônibus, porque o sindicato, pasme, o sindicato não tem o contato de um ônibus, sindicato, 4.600 funcionários, não tem o contato de uma empresa de ônibus, pediram para a gente. Não tem autonomia de chegar e fazer uma lista de quem vai paralisar ou não, quem fez foi nós também. O sindicato é tão omisso que nem aqui eu acredito que ele vai subir. que ele não vai ter coragem. Então, é um escárnio o que está acontecendo em Betim. Eu vou finalizar a minha fala, mas eu teria aqui, gente, um trilhão de coisas para falar sobre a escola. Eu estou nessa rede de Betim há dois anos e quatro meses. Em nenhum momento, em nenhum momento, a empresa foi, assim, o mínimo, o mínimo, aceitou dialogar. igual ela fala que aceita. Em nenhum momento, a gente vai lá na empresa, para você ter ideia, quando eu fui na empresa pela primeira vez, ela não tinha sede. Era uma garagem, nessa garagem estava cheio de seradeira, produto químico de escola. A gente ia desviando dos produtos químicos, subia uma escada que parecia uma pocilga, para dizer uma palavra respeitosa aqui, que parecia uma pocilga. A gente subia lá, eles davam um papel para a gente que tinha acabado de fazer, uma planilha de Excel controlando 4.600 funcionários. Eles não têm um programa que controla quem dobra ou quem não dobra, para você ter ideia. O meu salário, ela me liga assim, ô professor, você pode dobrar? Eu falo, não, eu nunca mais vou dobrar. E eles insistem, insistem. Só para finalizar, eles alegam que vai ter 432 demissões. Depois eles corrigiram para 432, eram 632. Aí a gente perguntou, é a mesma indagação, qual o argumento? A gente tem um aditivo onde a prefeitura pede a redução dos cargos para alguns cargos concursados e tal, mas eles não chamaram 400, nem 600 pessoas no concurso. O Medioli fez esse concurso em 2020, já prolongou ele e chama um por mês para molhar a boca da gente. Então, o que acontece? O argumento deles era, aí eu perguntei ao advogado, o Sindbrefe estava lá também, todos eles estavam lá, eu perguntei para eles, qual o critério? Não responderam. A gente foi fechar a ata lá embaixo, no andar de baixo, com o Calazans, perguntei de novo, Calazans, qual vai ser o critério da demissão? Porque a gente tem um PSS vigente, eu paguei 60 reais para participar dele, alguns aqui pagaram 30, 20, foi um PSS, foi uma prova. Aí o que acontece? Vocês demitiram o Bruno, cargo de geografia. quatro dias depois, eles ligaram para vários amigos da nossa geografia, tem a Fabiola aqui que comprova isso, a gente fez o print da mensagem da IDDS com ela, oferecendo a vaga do Bruno para a Fabiola. Ou seja, o Bruno era da comissão, eu vou tirar ele, vou demitir, posteriormente, eu vou ligar para outras pessoas. Agora, onde está o argumento de demitir? Para que você vai demitir 432 pessoas e vai começar a chamar novas pessoas sem seguir o PSS ainda. Porque não era a hora da Fabiola também. Eles estão ligando desesperados para todo mundo para cobrir as faltas das pessoas, das comissões que eles demitiram. Eu ainda tenho meu emprego, mas todo mês eles me mudam de escola. Por quê? Porque o meu FGTS já está muito alto, eles não querem me demitir com a multa de 40%. Daqui a pouco eles me colocam lá no Citroland. Eu não vou pedir. Não é porque fica muito longe. Não é uma questão do combate, não, gente. É uma questão de distância mesmo. Mas eles fazem isso. Você vai lá na empresa e pede demissão. Aí vai, não. Te manda na escola o mais longe possível para você pedir a demissão depois. Então, a questão é tão grave que eu teria que mais meia hora de denúncia, sabe? É só para a gente não prolongar mesmo. Mas eu só queria agradecer a todos pela questão da coragem de estar aqui mesmo. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Vocês se recordam que no início dos trabalhos eu também trouxe à memória todos que haviam sido convidados para essa audiência. O Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado foi convidado a compro a mesa através da Jéssica Marques Rezende que justificou a ausência. Mas nós estamos aqui com uma equipe da assessoria jurídica do sindicato. No início da audiência eu questionei se queriam compro a mesa. Naquele momento me disseram que não, mas agora querem. Então, eu vou convidar a Neliane e a Patrícia Santana, advogada. Então, a Neliana Patrícia Santana, que é advogada dos Sindicatos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais, vai compor a mesa conosco e já te passo a palavra de pronto para que você traga a contribuição ao debate. Boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. O sindicato justificou a ausência dele devido a nossa diretoria estar em atividade no interior do Estado. Temos a nossa representação de âmbito estadual, mas estou aqui para falar um pouco do ponto de vista jurídico, do que o sindicato tem feito nos últimos anos, inclusive nos últimos dias. desde 2023, através de denúncia de próprios empregados, tivemos conhecimento de que não houve o reajuste salarial do ano de 2023. Fizemos notificações ao IDDS e o mesmo informou que o repasse não se deu por motivo do ente conveniado não repassar. Então, em junho de 2023, o sindicato ingressou com a ação judicial que, inclusive, na última assembleia, que aconteceu na segunda-feira, apresentamos a proposta do IDDS. Então, o sindicato tem, sim, feito algo. Não foi omisso nesses 16 meses. Como a gente não conseguiu de forma extrajudicial, ingressamos com a ação judicial. Então, temos essa ação em curso, com sentença favorável, inclusive, hoje, no tribunal, teve o julgamento do recurso que foi julgado em procedente, então, prevalece a sentença. não foi só o reajuste salarial. Nessa ação coletiva, nós colocamos algumas questões que a gente tinha conhecimento, tais como atraso de salário de FGTS, vale-transporte, não pagamento do feriado em dobro na jornada 12 por 36, que na nossa convenção tem a previsão que é em dobro. a ação foi para todos os empregados do IDDS. Então, inclui educação, saúde, administrativo, todos aqueles empregados estão abrangidos nessa ação coletiva. No dia 8 de abril, tomamos conhecimento de que houve o atraso dos salários, fizemos a notificação e, salvo me engano, no dia 19 de abril, foi marcada a mediação no MTE, onde comparecemos, houve esse acordo de fato que o Instituto descumpriu que não haveria demissão em motivo das paralisações. Ficou agendada uma reunião para o dia 29 de abril que não chegou a acontecer. O sindicato foi notificado anteriormente de que não teria essa mediação através da DALVA, que é do gabinete do Calazans, e marcamos a Assembleia para o dia 2 de maio. No dia 2 de maio tivemos a Assembleia com os empregados lá em Betim. No dia dessa reunião, voltando do dia 29 de abril, foi desmarcada a reunião. E, na Assembleia, fomos informados que teria uma próxima mediação no dia 6. Eu até confirmei com a Valéria porque o sindicato não havia recebido o convite. Então, eu até mandei por e-mail para a DALVA perguntando se ia ter ou não porque a gente não havia recebido o convite. E fomos formalizados por e-mail, que no dia que os empregados estiveram lá, a gente até mostrou o e-mail da DALVA falando que não tinha essa reunião porque o Calazans não tinha conseguido falar com a secretária da Educação de Betim. E que, provavelmente, a reunião aconteceria ainda naquela semana. E, no mesmo dia, o IEDD solicitou uma reunião com o sindicato às 16 horas, onde que apresentou a proposta de acordo para pagamento do reajuste salarial de 2023, que era objeto da ação, e também em 2024, que a gente já havia notificado. Teve uma próxima mediação no MTS no dia 7, inclusive, onde que falamos da demissão em massa, da retaliação dos empregados que participaram do movimento. eles informaram que foi em decorrência do pedido do ente conveniado, solicitamos o documento, não tivemos. E, com relação a essas demissões, o sindicato já ingressou com a ação judicial que está em curso na terceira vara de Betim, tem uma liminar parcialmente procedente para que o IDDS apresente a lista dos demitidos, bem como o documento que justifique a demissão que eles alegam que foi por determinação do ente. nesta ação, o município também está no polo passivo. No dia 13, tivemos uma nova assembleia com os empregados, onde que foi deflagrada a greve a partir de amanhã e demos também apoio para o movimento de hoje. Com relação aos ônibus que o Vinícius citou, na assembleia foi até falado, então, alguns empregados que estavam aqui até falaram, não, vocês podem alugar o ônibus que, com relação a quem vai e quem não vai, nós verificamos aqui. Então, nós contamos com o apoio dos empregados para ajudar nessa organização devido ao tempo. E, assim, o sindicato manteve o que foi colocado em assembleia. Alugamos os ônibus necessários para que os empregados pudessem participar e demos legitimidade ao movimento. Com relação ao instrumento coletivo que foi citado aqui, o SintiBref não tem acordo coletivo de trabalho com o IDDS. O que nós temos é uma convenção coletiva vigente em todo o Estado de Minas Gerais. E, para que essa convenção tenha legalidade, validade, é feita a assembleia. Então, todos os anos, nós temos assembleia em todo o Estado. O ano passado, salvo me engano, a nossa assembleia ocorreu no dia 9 de novembro de 2023, aqui em Belo Horizonte. e tivemos em várias outras cidades, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Montes Claros, Uberaba, Uberlândia. Então, pegamos algumas cidades e fizemos várias assembleias, porque, conforme a CLT, para o instrumento coletivo ter validade, tem que ter assembleia. Inclusive, no registro, no MTE, constam as atas. Seria isso que eu teria a falar e fico disponível para qualquer perguntas ou outros questionamentos. Nesse momento, então, existem duas ações contra a IDDS, por parte do sindicato. Por parte do sindicato, sim, sobre o reajuste salarial do ano de 2023, com sentença e acordo, inclusive, já publicado. E qual é a sentença? Do pagamento do reajuste do ano de 2023. Iniciar? Não. A decisão, ela estabelece prazo, parcelas? Não. Como que funciona um processo judicial? Então, o processo ainda não transitou em julgado. Mas eu estou perguntando dessa sentença. Oi? Essa sentença. Não, só determinou o pagamento, não há um prazo estipulado. Pagamento imediato, então, não é? Aí começa a fase de execução, que ainda estava em discussão com relação a essa sentença. E a outra ação diz respeito às demissões. Às demissões. Que tem uma decisão parcial. Tem a decisão parcial para que, ontem, eu até despachei com a juíza, ela falou que não poderia deferir a tutela no todo, porque ela teria que ouvir a outra parte. Então, ela deferiu parcialmente a lista de empregados demitidos e o documento que alega a comprovação doente. Porque essa é a justificativa que eles deram no Ministério do Trabalho. Você falou a respeito das duas convenções coletivas. Você saberia nos dizer quais são os direitos dessas duas convenções coletivas que a IDDS está descumprindo das duas convenções? Porque ações judiciais existem duas. Sim. Mas da convenção coletiva, assinada pelo sindicato. E que, portanto, a IDDS é obrigada a cumprir. De direitos trabalhistas que a IDDS não estaria cumprindo. O que está previsto é... Tem o FGTS, que não está na convenção, mas que está na legislação, que foi objeto de ação também do ano de 2023. Porque a IDDS não fazia o recolhimento. Onde que a gente tem conhecimento, tem, assim... Alguns estão recolhidos corretamente, outros não. Então, foi o pedido da nossa ação que eles comprovassem o recolhimento integral de todos os empregados. Inclusive, numa penúltima, numa notificação que nós fizemos, eles apresentaram a regularidade do FGTS. Mas a gente questionou, porque a gente sabe que tem empregados que estão com o FGTS em atraso. De alguns meses. Às vezes, está de janeiro em atraso. Outros empregados falam, não, o meu está corretamente. Mas a gente sabe que tem empregados que não estão. Antes de eu fazer a pergunta, eu estou mostrando um documento que me parece que foi disponibilizado por agora pela IDDS aos funcionários. E como envolve o sindicato, eu estou dando ciência primeiro a ela, para que ela possa ter as informações e poder nos responder. ontem nós tivemos conhecimento através de alguns empregados que o IDDS fez um comunicado aos empregados falando que a greve era ilegal, a paralisação era ilegal, e que hoje teria uma reunião no MTE com o Calazans. Eu entrei em contato com a Dalva e ela informou para mim, olha, a princípio essa reunião é só com o Calazans e com a secretária de Educação. E a doutora Adriana, que é advogada do Instituto, havia solicitado ao Calazans a presença. Então, hoje, a Dalva mandou um e-mail solicitando a presença do sindicato meio-dia e 30. Nós não comparecemos porque no e-mail que a Dalva enviou ficou parecendo que o sindicato solicitou a mediação juntamente com o IDDS e nós não solicitamos. E um dos quesitos que o IDDS está utilizando, falando que a greve é ilegal, porque não cessou ainda as negociações que teria essa reunião hoje. E o próprio... Hoje não, ontem, dia 15. Hoje é dia 15. Hoje é dia 15. Mas nós não comparecemos justamente por isso, porque essa reunião não foi solicitada pelo sindicato. E a gente entende que o Instituto quer fazer crer que tem uma negociação em andamento para dar invalidade à nossa paralisação. Então, nós não comparecemos. E, novamente, a Dalva enviou um e-mail hoje à tarde solicitando uma nova reunião na segunda-feira, às 10 horas. E nessa nós iremos comparecer, porque aí nós fomos convocados pelo Calazans. realmente teve essa reunião hoje, no dia 10. Hoje é dia 15. É, no dia 15. No Ministério do Trabalho, a Dalva mandou um e-mail falando com o sindicato que, a pedido da doutora Adriana, estaria convocando. Só que, como no e-mail veio, ficou parecendo que o sindicato tinha solicitado. O sindicato não solicitou. Então, nós não comparecemos. Inclusive, informamos para o Ministério do Trabalho que não iríamos. Isso. Que a gente não iria, porque não foi um pedido do sindicato e que entendemos que o Instituto estava fazendo isso para dar ênfase no fundamento deles de que a greve era ilegal, porque tinha negociação em andamento. E não tem. Eles fizeram comunicação. Fizemos comunicação. Na Assembleia, nós até colocamos para os empregados que o prazo para a comunicação, a legalidade, se dá a partir de amanhã. Mas foi uma reivindicação dos empregados que a gente desse legitimidade, apoio ao movimento. Então, nós deixamos bem claro para os empregados. Hoje, eles fizeram a comunicação. Fizemos. Só que o prazo de 48 horas seria somente amanhã, porque a comunicação foi feita ontem às oito horas da manhã. Tivemos a Assembleia na segunda-feira e ontem fizemos a comunicação. E colocamos bem claro para os empregados que estivessem presentes que a legalidade da greve seria só a partir de quinta-feira, mas que a gente apoiaria o movimento de hoje, que é fruto de negociação. Gente, espera aí. Porque, quando você pergunta fora do microfone, a gente não tem nenhum registro. Então, a primeira informação que eu estou pedindo para verificar é essa reunião na Superintendência Regional de Trabalho, onde a DDS encaminhou um documento a vocês, utilizando o nome do Superintendente Regional de Trabalho, misturando as coisas. A Superintendência Regional de Trabalho cumpre o papel dela, legítimo. A Assembleia Legislativa cumpre o seu papel. Então, às vezes, está misturando, porque eu estou percebendo que a IDDS estava com muito medo dessa audiência pública. É isso que eu estou percebendo aqui. Então, e aí essa tentativa de deslegitimar o dia de hoje, amanhã é legal, mas hoje não é. Então, e utilizando a Superintendência Regional do Trabalho para legitimar um comportamento da empresa. Eu li o documento, é por isso que eu estou dizendo. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, a gente está checando as informações da Superintendência Regional de Trabalho, eu vou suspender por alguns minutos, porque não adianta a gente ficar aqui assim, eu quero checar a informação junto à Superintendência Regional de Trabalho. Então, eu vou suspender por alguns minutos, nós vamos continuar aqui. É o tempo de nós checarmos a informação, e aí a gente retoma, os trabalhos estão suspensos. Vamos retomar, gente? Demorou, porque as pessoas estavam em trânsito e aí foram tentar nos explicar, mas teve sim a reunião de hoje pela manhã, conforme o sindicato informou que teve, Superintendência, Prefeitura e DDS. Segundo o Superintendente, ele não sabia de que a paralisação começava hoje, então, teve uma indução a um erro de informação, porque hoje já é paralisação. Mas a reunião aconteceu e tudo o que está no documento, de acordo com os esclarecimentos que nos foi dado, são reais, exceto a informação de que ele não tinha, de que a paralisação começava hoje à tarde, não é isso? Conforme notificação do sindicato. Então, chequei as informações e vamos retomar os trabalhos. A gente estava nesse momento da Superintendência, eu vou abrir, tem dois convidados para falar, tem várias pessoas inscritas, eu vou tentar ser ágil, porque a maioria que está aqui é mulher, então, sei que a nossa vida é um pouco mais difícil. Eu peço desculpas pela suspensão, mas eu achei que era necessário. Senão, a gente fica na dúvida de informações e isso é muito ruim. Podemos retomar, então? Podemos. Eu também já perguntei, a IDDS foi informada pelo sindicato, diz que a paralisação é de hoje à tarde, amanhã. Hoje é quarta, gente, então, é quinta, sexta, e vocês têm uma assembleia segunda às 14 horas. Então, é paralisação também. Eu não dou palp... Eu vou tentar ser bem didática na minha fala. A categoria soberana na sua decisão. Mesmo que a Superintendência, que a IDDS, que Deus, o Papa... Acho que Deus nunca pediria à classe trabalhadora para recuar na luta, nem o Papa Francisco. Vocês são soberanos nas decisões de vocês. Vocês já estão numa situação de desequilíbrio. A relação de poder, a relação de gente que está com dinheiro, que não tem a possibilidade do ponto do salário, ficar sem o salário, é desigual. Vocês são da parte que é hipossuficiente. E que, portanto, vocês são soberanos na organização de vocês. Então, é importante que essa é a minha posição e eu vou repetir quando a atividade voltar. Nós estamos na prévia aqui ainda. Eu vou repetir essa informação. Vocês são soberanos na decisão em relação a vocês. Agora, eu vou dizer uma coisa que eu vou repetir quando nós voltarmos aos trabalhos. Não mobilizar não vai resolver o problema de vocês. Isso é um recado. Eu vou falar isso de novo. É um recado para quem não está aqui. porque esses esquemas de OS começam muito bem, recebem um dinheiro público e começam a precarizar e a não respeitar direitos. Até no dia que eles somem e deixam a administração pública e os trabalhadores prejudicados. Cansei de ver isso. Na saúde, isso acontece mais. Eles somem. e aí os órgãos de controle e fiscalização que deveriam ser mais ágeis para proteger vocês, enquanto eles estão nas tratativas, essas empresas somem, porque já obteve aí os seus objetivos. Mas eu vou falar isso ao vivo de novo. Não se preocupe, não. Vai estar ao vivo, vai estar registrado. Está bem? É, vai estar registrado. Eu só estou ensaiando aqui coletivamente com vocês. Porque é tudo muito impactante, sabe? E eu ainda tenho uma característica de me impactar com o que acontece. Então, essa é uma audiência que é muito difícil, porque você vê uma luta, a maioria de mulheres, sem retaguarda, e quem deveria estar protegendo vocês não está. Então, é muito difícil. É uma audiência muito difícil. Então, eu vou falando aqui. Enquanto eu falo, eu vou elaborando a visão de mundo. Nós vamos retomar. Então, o sindicato prestou os esclarecimentos daquilo que, inclusive, trouxe mais informações da reunião da segunda-feira. Inclusive, deputada, hoje de manhã, quando a gente justificou que não iria nessa mediação, nós comunicamos que não iríamos, porque nosso entendimento é de que o IDDS está querendo dar invalidade à nossa paralisação, que ocorreria hoje. Então, houve a comunicação do sindicato ao MTE. Inclusive, juntamos no e-mail todas as tratativas que fizemos, a ação coletiva que está em curso da recontratação desses empregados demitidos em massa. Eu vou reabrir. Nós paramos nesse... Vamos praticar uma fala completa, de próprio... Esse esclarecimento... Nós estamos aqui na prédia. Então, nós vamos reabrir. Gente, vocês podem ficar tranquilos, porque essa audiência, na íntegra, ela fica lá no portal da Assembleia. Vocês pegarem todas as falas, parte das falas que vocês quiserem. Está bem? Então, eu vou reabrir e vou te devolver a palavra. Você faz esse esclarecimento. Nós vamos ouvir a Valéria, vamos ouvir o Zé Luiz, vamos ouvir os inscritos e eu faço os encaminhamentos daquilo que for pertinente. Mas já quero adiantar a vocês que eu acho que o nosso melhor... Vão ser dois encaminhamentos meus. Para que eu estou falando? Agora, para falar de novo. Estou ansiosa, estou ansiosa. Fiquei tão impactada pela realidade. É muito, muito difícil. Está muito difícil. Eu estou deputada, mas eu vivi a minha vida com salário de professora. Eu sei o que é dobra, eu sei o que é trabalhar no Citrolândia, porque eu já fui professora no Citrolândia, sei o que é trabalhar no Teresópolis, sei o que é trabalhar no Ibiruçu, sei o que é de ônibus, porque eu ia de ônibus. Eu ia de ônibus, eu sei. Eu sei quando acontecia um trem naquela 381, a gente não chegava na escola de jeito nenhum. Eu sei. A 381 hoje é bem melhor, viu, gente? No meu tempo, o recapiamento foi exatamente no período em que eu estava na sala de aula. Então, eu sei o quanto é duro. Quando chega no dia do pagamento, não tem pagamento. Não tem salário, e você fica lá abrindo, tentando achar o seu salário o dia inteiro, e ele não aparece. Eu sei. Eu estou deputada. Então, neste momento, eu estou em uma condição privilegiada de renda, de condições de trabalho. Mas eu sei. Eu sei o que é isso, porque eu sou professora. Eu estou deputada estadual. E sei porque eu sei onde é a Citrolândia. Já trabalhei no Citrolândia. Com muito orgulho. E onde eu não trabalhei, também andava aqui a Betinha inteira, gente. Porque, na minha época de movimento sindical, a gente fazia escola de ônibus. Aí não tem ônibus de uma escola para outra, não ter exópio, não vai a pé mesmo. É isso. Eu sei como é que... Nós sabemos. Eu sei. Então, os trabalhos estão reabertos. Eu vou devolver a palavra à representante. Nós suspendemos para verificar esclarecimentos a respeito de uma reunião que teria acontecido hoje. Muito hábil fazer a reunião no dia da audiência pública. Essa audiência está muito temida. Está muito temida. Mas só teme quem deve. Porque se a IDDS estivesse cumprindo a legislação trabalhista, estivesse pagando em dia, estivesse cumprindo as suas responsabilidades, ninguém teme uma audiência se você está cumprindo. Ou, eventualmente, uma dificuldade que você diz que a dificuldade é essa, mas estamos batalhando para solucionar. Mas eu entendi que a IDDS temeu muito essa audiência. Tanto é que se ausentou. Ela foi convidada a essa audiência. Ela recebe dinheiro público. Portanto, ela tem obrigação, obrigações de prestar contas. E não apareceu em uma atividade da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Então, ela não apareceu porque ela tem o que temer. Ela não tem como explicar o que ela tem feito aos seus trabalhadores. E sabe, tem mais ainda a temer, porque, de fato, quando pegamos uma demanda aqui na Assembleia, damos encaminhamentos. E essa audiência é muito didática para que as pessoas saibam o que a IDDS hoje faz com seus próprios trabalhadores. E faz de longo prazo, porque vocês estão relatando situações dos últimos três anos. Foi mês passado. O problema não foi mês passado. Tem três anos que vocês vivem reiteradas violações de direitos. E, portanto, o que eu compreendi nessa movimentação toda foi uma tentativa de esvaziar a audiência. Então, a IDDS, para não vir aqui, no mesmo dia da audiência, uma audiência que teve com uma antecedência. Não foi ontem que eu marquei essa audiência, até porque a gente não pode fazer isso na Assembleia. Então, tem uma antecedência. As pessoas recebem convites institucionais, oficiais aqui do Poder Legislativo. Então, para não precisar vir à Assembleia prestar contas de toda essa lambança que ela está fazendo, ela foi a outra reunião, que, de fato, aconteceu. Foi isso que nós fomos verificar aqui no período da manhã. Então, eu vou retomar a palavra. A palavra estava com o sindicato. E, na sequência, nós vamos ouvir o Simpro e o Sindiute. E vamos aqui dar os nossos encaminhamentos. Quem estava com a palavra é a Aneliane Patrícia, que é advogada dos sindicatos empregados em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas de Minas Gerais. Só para esclarecimentos, então, o sindicato, hoje, quando recusou o convite do MTE, nós justificamos o qual o motivo... Da superintendência. Da superintendência. Nós entendemos que, da forma que veio, a Dalva encaminhou, ficou parecendo que o sindicato tinha solicitado essa reunião para a data de hoje. E, na verdade, não houve solicitação do sindicato. Informamos que, inclusive, que entendíamos que aquilo ali era uma tentativa do IDDS para invalidar a nossa suspensão, a nossa paralisação. Inclusive, anexamos a contranotificação do IDDS que foi entregue ontem ao sindicato, a nossa ação judicial e vários outros documentos. Então, houve, sim, a comunicação, a superintendência através do e-mail. Nós vamos agora... Eu te agradeço. Nós vamos ouvir agora Valéria Morato, que é a presidenta do Simpro, que é o sindicato dos professores e das professoras aqui de Minas Gerais. É o sindicato que apresenta a rede privada da educação. Boa noite, pessoal. Além de boa noite, eu quero, como o Vinícius agradeceu, eu quero parabenizar. Esse movimento que está aqui hoje, que está acontecendo, ele, de fato, aconteceu e foi forjado por vocês. vocês é que se indignaram com a condição de trabalho que foi e que tem sido diariamente, vocês têm sido submetidos diariamente. Então, eu quero parabenizar. E dizer para vocês que do céu só cai chuva, o resto é só com luta. Tudo que nós temos é luta, é muita luta. Então, temos que permanecer. Bia, agradecer pelo convite, pela sua sempre disposição e disponibilidade de estar acolhendo a causa dos trabalhadores e trabalhadoras. E quero fazer uma breve retrospectiva de por que eu estou aqui. Como você disse lá no início da audiência, não é comum. Ainda, graças a Deus, e espero que não seja, que não se torne comum, nós vamos fazer tudo para que não aconteça, que não se torne comum, a terceirização da atividade fim. Então, nós tínhamos o conhecimento da terceirização da saúde, de algumas partes da saúde e da educação na prefeitura de Betim. E fomos procurados, em janeiro desse ano, por um grupo de três professoras, na verdade, que levaram o seu contra-cheque na tentativa de se sindicalizarem ao símbolo. E, de fato, o Sintesbrefe tem o sindicato que representa os trabalhadores nas entidades filantrópicas, mas professor é atividade diferenciada. E nós temos, inclusive, uma carta deles, do presidente, a carta de 1999, em que foi quando eles mudaram, dizendo que quem representa os professores é o Sintesbrefe, porque é uma categoria diferenciada. Nesse sentido, nós, então, tomamos conhecimento, lá em janeiro, da situação que estava acontecendo em Betim, da questão da terceirização, mas não do que estava acontecendo, desses atrasos de pagamento etc. O Alexandre, que trabalha conosco lá no sindicato, na regional lá em Betim, ele recebeu, então, um comunicado sobre o movimento do dia 19, da paralisação do dia 19, e eu fui convocada para a reunião do Ministério do Trabalho, lá na superintendência, através do superintendente Calazans. Imediatamente, Bia, nós marcamos uma assembleia. E o movimento dia 19 foi o movimento, e nós já convocamos uma assembleia no dia anterior, porque tem que ter edital para a convocação de assembleia etc., para a quarta-feira próxima, porque, para que os trabalhadores se definissem por continuar o movimento, já estivessem com toda a questão jurídica acobertada e resguardada. Nesse dia 19, nós fomos à reunião do Ministério do Trabalho, lá com o superintendente. Chegando lá, nos inteirando da situação, nós, então, solicitamos, ou dissemos que o problema primeiro, ali naquela audiência, era o amparo aos trabalhadores que estavam paralisados. Que aquele dia não poderia ter corte no pagamento, e nenhum trabalhador poderia ser penalizado. Dito isso, e que o segundo problema era todo o atraso de pagamento, a questão do assédio moral que estava acontecendo na escola, e que isso precisava ser tratado, e que deveria ser tratado em um âmbito maior, porque são inúmeros problemas. E, nessa condição, nós conseguimos constar em ata, o nosso assessor jurídico foi e constou em ata a não punição dos trabalhadores do dia 19 e a reintegração dos do dia 8, que tinham sido demitidos. Isso foi constado em ata. A Assembleia, nós saímos de lá tranquilos, porque não é possível que a empresa que assumiu um compromisso junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, junto ao superintendente, assinou a ata, a cabeça da empresa conversou com o superintendente e assumiu que não iria demitir quando foi colocada a ata, colocada na ata. Muito bem, saímos de lá, continuou a conversa, o movimento, tivemos a Assembleia, que foi só de professores e professoras, porque nós não representamos todos. A carta sindical não nos permite representar a todos. Mas eu, saindo de lá na sexta-feira, liguei para o presidente do Sindesbrefe e falei, Geraldo, vamos fazer junto, dá tempo, convoca a Assembleia, que fazemos junto na quarta-feira para ter esse respaldo. Dito isso e tal, não teve movimentação, falei, eu vou fazer o que é meu, o que eu tenho que fazer. Então, na quarta-feira, nós fizemos a Assembleia, tínhamos combinado e assumido o compromisso com o Calazans, que não levaríamos nenhum outro movimento para frente até que nós tivéssemos a próxima reunião, que era na próxima segunda. E isso, então, foi feito. E chegamos na quarta-feira, nós enviamos um comunicado ao IDDS, uma notificação extrajudicial, dizendo que eles eram para se abster de qualquer movimento de assédio moral, porque nós já estávamos denunciando no Ministério Público do Trabalho, e que aquela atitude, o que os trabalhadores estavam lutando, a luta dos trabalhadores, é legítima e constitucional. Como nós fizemos todo esse movimento, o Instituto IDDS entrou na justiça questionando a base, questionando se o Simpro, de fato, representava ou representa os professores e professoras. Então, está, nós fizemos a contestação, fizemos todo o que tinha que ser feito, e o juiz, então, abriu o prazo para a Prefeitura de Betim, a IDDS e o Sintesbrefe se pronunciarem. Prazo de cinco dias, que terminou segunda-feira. A Prefeitura pediu o prazo de mais um dia, que era ontem, e hoje nós estamos aguardando a sentença. Bom, esclarecido o problema do Simpro, por que nós estamos aqui e por que não assumimos a luta de todos e todas. O que eu penso, Bia? A primeira coisa, esse movimento hoje, ele é legítimo e é legal. e nós vamos até as últimas consequências se tiver corte de pontos, se tiver qualquer retaliação. Não pode ter isso. Nós fomos agora surpreendidos com uma reunião que não sobrepõe a Assembleia. A Assembleia é soberana e a decisão foi de Assembleia. Portanto, todos estão resguardados. Todos estão resguardados, porque fizeram o que tinha que ser feito. Uma Assembleia, com edital, fizeram o comunicado em tempo hábil, todos e todas estão resguardados. Não estavam lá no dia 8 e nós conseguimos. Se a empresa descumpriu, nós vamos ter que entrar judicialmente para que ela cumpra. Bom, e aí, Bia, eu acho que, em uma questão de encaminhamento, eu acho que nós temos duas, duas responsáveis pela situação que nós estamos aqui. Nós tivemos acesso... Eu penso que não é problema nenhum dizer isso aqui, porque isso é público. O Tribunal de Contas questiona a prestação de contas da Secretaria de Educação de Betim nos anos de 21 e 22, pela utilização do dinheiro do Fundeb nesse contrato. Então, não teve aprovação. Os contratos feitos com o IDDS, nós também tivemos acesso. Os contratos, no contrato que tiveram vários aditivos, no contrato, no primeiro contrato, diz o seguinte, entre tantas coisas, sem páginas, diz o seguinte, é de responsabilidade da empresa arcar com todos os custos dos trabalhadores. Indiferente de repasse ou não. tudo o que está acontecendo aqui é por falta de cumprimento do contrato pela IDDS. Entretanto, quem firmou o contrato foi a prefeitura, que tem obrigação de fiscalizar. E não fazer o repasse. E aí, se não está cumprindo, rompe. é eles que não estão cumprindo. Então, acaba com esse contrato. Pessoal, a Bia falou aqui, e eu reitero, não é a terceirização, não é a O.S. da educação, não. Em qualquer setor público. E os profissionais que são concursados têm que entrar nessa luta conosco, porque a previdência deles está... Por isso aqui, eles não vão ter direito à aposentadoria, porque não tem recolhimento. O recolhimento desses mais de 4 mil está indo para o INSS e não para o instituto que é lá de Betim. Então, pessoal, então, Bia, eu acho que nós temos dois encaminhamentos. Primeiro, cobrar do IDDS o que ela deve e cobrar da prefeitura o porquê que não fiscalizou e não rompeu esse contrato. Se tem concurso valendo e tem gente para chamar, e os funcionários, os professores, professoras e também os demais trabalhadores e trabalhadoras estão aí para fazerem essa... fazerem essa... tem disposição para fazerem o concurso também, se for necessário. Então, acho que é isso. Tem que ter concurso, nós temos que lutar por concurso, nós temos que lutar imediatamente pelo rompimento do contrato. E quero dizer mais. essa proposta de oito vezes do IDDS é imoral. E é imoral, pessoal, porque ela acaba em dezembro. Em dezembro, tem outra... já é outro mandato, em tese. É final de mandato porque o prefeito novo vai ser eleito ou a prefeita em outubro. Portanto, isso tem que acabar no máximo até agosto. tem que ter tudo pago para vocês no máximo até agosto. Porque aí, não pagou não, é cruzar os braços e dizer eu vendo a minha força de trabalho. Se eu não recebo por ela, trabalho escravo, eu não vou fazer. E é isso, gente. Ou a gente luta ou eles vão passar por cima de todos os nossos direitos. e aí esse parcelamento dos 16 meses que eles fizeram não sei o que com dinheiro vai vir sem juros? É isso. Ganharam durante esses 16 meses que não repassaram para vocês e agora vão repassar em oito vezes sem juros e vocês pagaram o juro na conta de água, na conta de luz e etc. Então, eu acho que esses são os encaminhamentos que precisam ser dados. Indiferente da representação legal, eu entendo que, como presidenta da Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil, eu tenho legitimidade para continuar nessa luta com vocês até que saia a sentença e nós vamos continuar, nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar para que tudo dê certo, porque nós não estamos pedindo nada para ninguém, nós estamos cobrando o contrato que assinamos e que não foi cumprido por parte deles e não de vocês. É isso, Bia. Obrigada, Valéria. Eu só quero fazer mais uma observação da reunião que aconteceu hoje de manhã e que a IDDS está utilizando para, supostamente, dar alguma orientação. O patrão se reuniu com a Superintendência Regional do Trabalhador e está dando comando para o trabalhador. Isso não existe, gente. Isso não existe. Como é que o patrão se reúne com a Superintendência? Combina um encaminhamento de alguém que não participou da reunião? Porque o encaminhamento é para quem não participou da reunião. Nós não precisamos de nenhuma instância empoderando a IDDS para mandar esse tipo de documento, que não tem valor legal. Nenhum. O patrão não interfere na organização do trabalhador e não diz para, porque a orientação é que vocês parem a mobilização que vocês estão fazendo. O patrão se reuniu sem a presença do trabalhador. O sindicato, inclusive, justificou aqui. e decidiu sobre o movimento do trabalhador com um argumento que chega a ser ridículo. Estamos no meio da negociação. Poxa, mas esses três anos vocês ficaram sozinhos. Nós vamos parar depois que negociou? Nunca ouvi falar isso na minha vida. Depois que negociar, vocês não precisam parar, não, porque depois que negociar está resolvido. E quem foi demitido depois da negociação? E aí, acho que há uma resposta que precisa ser dada. Não vai ser dada hoje, porque você participa de uma reunião na superintendência, as pessoas que participam são demitidas depois de assinar um documento dizendo que não seriam demitidas. Gente, está muito embolado. Mas a IDDS, com certeza, achou que as ações dela ficariam ali, naquele lugar, sem repercussão, sem atuação, sem mobilização. E eu vou comentar aquilo que eu disse no intervalo. Não mobilizar, não se organizar coletivamente, não te garante nada. Porque esse tipo de OS, como é a IDDS, é um grande esquema que tem no país inteiro, que eles fazem contratos, começam, aí começam a atrasar, começam a descumprir, começam a não cumprir, e depois somem e deixam o prejuízo à sociedade, deixam o prejuízo à prefeitura e somem. Então, não se mobilizar, achar que eu não vou mobilizar porque tem uma série de ameaças, tem uma série de tentativas de coerção, não está te preservando. Eu queria fazer esse alerta para quem não está aqui. Não está te preservando, porque ela não deixará de desrespeitar os seus direitos, ou aprofundá-los, ou sumir, deixando os trabalhadores, são o quê? 4 mil? 4 mil trabalhadores e a prefeitura no prejuízo, tendo que ver como lidar com isso. Então, assim, muita atenção. Se nós pesquisarmos essa prática que eu estou dizendo, ela não é novidade. é muito corriqueira na saúde. Quando OS são contratadas, recebem dinheiro público, aí você começa a ouvir que o médico atrasou salário, médico está com dois meses, aqui é a região metropolitana, médico está com dois meses sem salário, e, de repente, elas somem, elas não conseguem, não continuam arcando com as suas responsabilidades. Então, se não mobilizar, se não se organizar de forma soberana, porque é só para a gente que pede tempo. É só para a gente que pede espera aí, não para, não. Ninguém tem legitimidade para pedir isso a vocês, depois que vocês estão passando por três anos. E olhem que nem tudo foi dito aqui, porque cada um tem um limitezinho de horário. Então, eu queria deixar um recado, um lembrete às pessoas que estão na dúvida sobre mobilizar ou não. A sua não mobilização não te garante. nem no direito de você receber, na condição de você receber seus direitos, seu salário, nem de você continuar. Porque, na forma em que está, a gente pode esperar e mais violação de direitos por parte da IDDS. Então, eu acho que é importante a gente se organizar, vocês se organizarem coletivamente, terem decisões coletivas para mudar esse estado de coisas. E que ninguém, patrão, não vai negociar contra a pessoa sobre o trabalho de vocês. Para dizer qualquer coisa, eu estou me estendendo para dizer da ilegitimidade desse documento que a IDDS enviou para vocês durante a audiência. Não é legítimo, não tem legalidade. Ela foi lá, se reuniu, decidiu alguma coisa dentro da superintendência, sem vocês. Não tem valor, não tem legalidade. Lugar nenhum do mundo dá legalidade ou legitimidade a essa movimentação de algo decidido sem vocês. Sindicatos metroviários, eu atendi há duas semanas atrás, nisso de uma manhã, porque privatizou o metrô. As pessoas chegaram para trabalhar e foram demitidas às cinco e meia, seis horas da manhã. E aí o sindicato, eu faço essa luta contra a privatização do metrô, nos reunimos. Dizendo isso, Beatriz, até para ter demissão em massa de trabalhador, tem que ter negociação com o sindicato. Sobre a vida de vocês, não pode ser decidido sem vocês. Aí a turma faz, se colar, colou. Então, se desrespeita, diz que não pode, diz para não parar. E se colar, colou. Não vai colar. Não pode colar. Ao final, eu vou fazer dois encaminhamentos bem práticos de quem a gente vai procurar também. mas nós vamos passar para o Zé Luiz, que é... Oi. Sou eu. É porque agora eu me esqueci e estou preocupada com amanhã. Na paralisação do dia 19, a IDDS fez aquela convocação que o Bruno colocou na praça. Isso é uma irresponsabilidade de colocar dentro de escolas, nesse mundo de violência, as escolas e nas escolas, colocar pessoas que a gente não conhece, que a IDDS não fez nenhum processo seletivo para tomar conta dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras que estão lá. Então, eu não sei se essa audiência a gente consegue já acionar o Ministério Público ou alguma coisa para que eles se abstenham de fazer contratação para substituir e colocar em risco a vida de quem está lá dentro. Eu já vou. Então, Valéria, o encaminhamento daqueles que eu faria ao final, eu vou comunicar ao chefe do Ministério Público de Minas Gerais, que se comunica o chefe, aí ele designa para qual promotoria e o que vai ser feito. Esse processo de contratação que tem o áudio, de contratação em praça pública a 100 reais para tentar invalidar o movimento da categoria, porque essa contratação é ilegal. E mais do que isso. Ela é ilegal do ponto de vista de existir qualquer contratação. Se você está paralisado e a suspensão da sua relação de trabalho, você não pode ser penalizado ou punido por ela. Então, você não pode anular uma paralisação do trabalhador contratando outro no lugar de uma paralisação que está correta, que foi notificada. Então, acho que você tem um problema. Você tem um problema ainda maior de você, na atividade finalística do serviço público, você fazer esse esquema de leilão de 100 reais em praça pública. que o Ministério Público precisa investigar essa conduta que já foi denunciada aqui em audiência pública. Eu vou encaminhar ao chefe do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para providências. Eu já estou informando, porque eu sei que tem muita gente acompanhando essa audiência para já saber das consequências. Vamos ouvir o Zé Luiz. Obrigada, Valéria. E, na sequência, nós vamos ouvir as pessoas inscritas. Está bem? Está bem. Obrigada. Boa noite a todos e a todas que estão aqui, quem está em casa. Eu estava aqui pacientemente esperando e ouvindo as coisas. Primeiro, eu preciso esclarecer para as pessoas que perguntam nos grupos de WhatsApp, na cidade ou nos espaços, o que me legitima estar sentado nessa mesa e fazer essa luta? Primeiro, o que me legitima, porque eu fui durante anos e está aqui Beatriz Serqueira, que é testemunha, anos contratado como servidor designado no Estado. Várias vezes, vários anos, eu começava a trabalhar em fevereiro para receber no mês de maio. E comecei a luta sindical, fui para o sindicato Únicos Trabalhadores de Educação como Militante, e lá naquela época a gente saía para fazer trabalho de base em Betim de ônibus, onde a gente saía de manhã e não tinha um pão para comer. A gente rodava as escolas a pé. Várias vezes, em vários movimentos de greve, eu tive meus dias cortados na escola e saí da escola e fiz greve sozinho e voltei para pagar a greve com os meus alunos. E, ao longo desse processo, me tornei diretor desse sindicato, o maior sindicato do Estado de Minas Gerais, segundo o maior do Brasil. portanto, nós não temos que disputar a base com ninguém por si só esse sindicato pela sua competência, pela sua trajetória. E eu quero trazer hoje aqui a memória da Rosaura que presidiu esse sindicato, da Flávia que partiu outros dias, da Marilene e da Fufa, companheiras que eu trago à memória aqui que me ensinaram que a gente tem muito na vida, muita história na vida para poder perder o caráter e a dignidade por muito pouco. Por muito pouco. Segunda questão, eu tenho filho na escola pública, eu defendo a escola pública dentro do sindicato e na minha militância porque o meu filho estuda na escola pública e ele padece daquilo que os trabalhadores e as trabalhadoras trouxeram aqui. Terceiro, durante um longo tempo eu presidi o Conselho Municipal de Betim e sou membro efetivo daquele Conselho de Educação de Betim. E o mais importante, eu vivo no chão dessa cidade e como homem preto, descendente, ancestral do povo negro, quem te disse que eu tive que que o meu povo teve que pedir licença para poder fugir da escravidão e da chibata? Quem te disse quando eu olho a minha família que tem sete irmãos e nenhum conseguiu chegar a ter um curso superior que não me habilita quando eu saí lá do Marimbá, lá perto de Santo Afonso, para lutar a vida, para sobreviver, para não morrer de fome? Porque a luta foi para morrer de fome, então tudo isso me habilita a estar nesse momento e a gente não faz politicagem, a gente faz política para defender a vida e a dignidade dos trabalhadores, por isso que nós somos sentados aqui nessa mesa com a deputada que nós, trabalhadores e trabalhadoras de educação, caminhamos e galgamos e trouxemos ela a esse lugar no parlamento para que a gente tivesse representatividade e voz nessa casa legislativa, por isso que dia e noite ela está aqui nesse lugar com afinco, porque aqui a gente tem voz, essa é a primeira questão, segunda questão que já entra, a terceirização em Betim começou no ano de 2021, o Sindhute juntamente com os trabalhadores e trabalhadoras de educação fizeram a luta sistemática contra a terceirização, porque nós defendemos é concurso público para todos os cargos, atendentes, para todas as pessoas, para que as pessoas possam entrar no concurso público e não ficar à mercê de favor, de vereador, sei lá, de quem, de político, de DDS, de Dona Dostinha, ou de Dona Dostinha, sei lá onde que vai aparecer essas donas que estão por aí afora ganhando o povo, enganando as pessoas. A gente defende concurso público, nomeação imediata das pessoas para que as pessoas possam entrar por essa porta, até não entrar por essa porta, até resolver o problema. Nós sempre sabemos que as prefeituras podem realizar contratos administrativos temporários em caráter de emergência via processo seletivo, para que as pessoas não vivam o que estão vivendo hoje aqui. E para aqueles que me falam por que eu estou sentado aqui nesse lugar e questionam. Eu escutei, eu escutei na escola que eu trabalhava uma pessoa da IDDS trabalhando em dois turnos, duas mulheres fazendo merenda para 800 pessoas e quando foram reclamar, não podiam reclamar. Eu vi as companheiras da IDDS, atendentes pedagógicas, sendo mandadas embora e sendo julgadas para lá e para cá, sem respeito nenhum. Eu vi os meninos que trabalham ali perderam o cargo dentro, trabalhando na secretaria, enxotados como nada, como ninguém naquele espaço. A privatização da educação é isso, precariza o trabalhador, não deixa ter representação sindical, carrega o dinheiro, porque o objeto aqui dessa audiência é que a IDDS cumpra o que é devido aos trabalhadores, porque ela assinou no dia 29 de outubro de 2021 um termo aditivo que ela recebeu 256 milhões para assumir somente a folha de pagamento da cidade de Betim e não faz. E os trabalhadores, principalmente, por que essa situação nós estamos aqui nesse plenário? Porque essa é uma audiência de mulheres, mulheres pretas, trabalhadoras, periféricas, é porque as mulheres é que estão aqui nesse lugar como a grande maioria, porque se fosse qualquer outro lugar da sociedade que tivesse, ou qualquer outro lugar da nossa sociedade tivesse a grande maioria de homens, a conversa seria outra, porque é coisa de subalternizado, mas as pessoas não esquecem o seguinte, porque quem tem fome tem pressa, quem tem direito, quem tem o direito ao viltado, ele quer receber esse direito. Por isso, que em solidariedade a vocês, quando nós somos procurados, e eu pessoalmente, pela história de luta, eu resolvi o seguinte, acampar, quando eu cheguei naquela assembleia, no dia 8, onde as pessoas estavam correndo na porta da empresa, não tinha nem comissão, organizamos uma comissão, imediatamente nós comunicamos ao gabinete da deputada Beatriz para que pudesse fazer uma intervenção, e fomos para o Ministério do Trabalho, lá houve duas reuniões em que a comissão foi demitida, quando a comissão foi demitida, o dia que quem me pergunta da legitimidade, quando os trabalhadores foram demitidos, não tinha ninguém em Betim, não tinha superintendente do trabalho em Betim, não tinha sindicato em Betim, quando as pessoas me ligaram, o que é que nós vamos fazer? imediatamente nós fomos à sessão da superintendência do trabalho, onde, lá naquela reunião, todos os trabalhadores que foram demitidos apresentaram as suas queixas, e aqui, naquele momento, eu tive o cuidado de pegar o documento, quais eram as lutas que as pessoas querem desqualificar, que a IDDS, que a prefeitura, ou que a cidade, que a sociedade quer desqualificar desses homens e dessas mulheres trabalhadoras? O que as pessoas que estão aqui querem? O que está apertando o calo das pessoas? Atraso do pagamento salarial, irregularidade do pagamento de vale-refeição, práticas de assédio de moral por parte da empresa, nas unidades de ensino, dispensa em massa dos trabalhadores que participaram das manifestações dia 8 e dia 19. Os trabalhadores foram dispensados, principalmente, a comissão foi a primeira, dispensa feita de modo vexatório pelos supervisores daquela empresa. E aqui eu quero abrir um parênteses. Esses homens e aquelas mulheres que estão servidos naquele escritório são trabalhadores e moradores daquela cidade, porque, no tempo que o meu povo foi escravizado, havia também a figura do capitão do mato, aqueles que utilizam do poder temporário para oprimir, para violentar o outro por um poder falso, transitório e irrelevante. Demissão, inclusive, de funcionárias gestantes. Aconteceu nesse período. Dispensa demissão de membros da comissão de negociação. Fizemos isso. Na sequência, nós viemos para uma outra audiência com a IDDS. Audiência, e aí eu preciso retratar, em que os trabalhadores sempre foram os últimos a ser... Aqui é que nós estamos tendo voz de falar. Lá nesses espaços, nós éramos o último a poder falar naquele espaço. Inclusive, as pessoas que lá estavam, a delegação de advogados, da empresa, e outros olhavam para as nossas caras com cara de deboche. Afinal, estava todo mundo com a lata cheia de mantimento, pagando a prestação do seu apartamento, pagando a sua viagem, vivendo do dinheiro que tiram da cidade de Betim, mas que não têm compaixão por quem lá está, que são esses trabalhadores. E fizemos essa movimentação toda. E lá, em Betim, nós apresentamos a denúncia de todas as pessoas que tinham sido demitidas pela empresa, pelo IDDS, em Betim. Porque nós sabíamos que, no final do processo, sempre a fatura e a conta vão em direção àquele que é o trabalhador, que é a trabalhadora, que é a mulher, e, principalmente, que é da educação, que é um campo extremamente atacado pelos governantes. E, em Betim, não é diferente do que eles fazem ali na nossa cidade. nessa direção. Nós caminhamos e apoiamos, sim, o movimento. Apoiamos, porque os sindicatos são de trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Apoiamos, sim, quando o sindicato, quem levantou esses sindicatos, quem ajudou a descobrir esses sindicatos somos nós. Somos nós que levantamos. E não podemos participar da assembleia, não podemos fazer coisas juntas, que as pessoas não compreendem que nós não estamos lutando por base, por poder de sindicato. Eu preciso que a gente resolva aqui, a partir de agora, é a vida dos trabalhadores, porque essa empresa vai embora de Betim. Essa empresa vai deixar um cano, um rombo para as pessoas. E aqui, olha bem o povo, a direção dos sindicatos, os advogados, os funcionários. Olha bem para quem está nessa assembleia. Olha bem para essas mulheres que aqui estão, que é a ampla maioria. Pensa se vocês conseguem dormir, deitar, refastelados nas suas casas, sabedores, que nós vamos lutar até o fim, porque são essa parcela da população que está ali subalternizada, no processo de precarização em Betim, que é vergonhoso, mas o que acontece em Betim para as pessoas que me assistem, deputados, prefeitos, vereadores do Estado afora, sociedade civil, esse é o reflexo para as pessoas que vêm aqui na tribuna ou nos espaços do Estado defendem a privatização, a terceirização. Isso que é a parte perversa que ninguém conta, porque, no final das contas, é isso que nós estamos vivendo aqui, ver o trabalhador ser vilipidiado nos seus direitos e ainda ser ameaçado no seu espaço de trabalho. E aí, nós temos que lembrar, Valéria já colocou ali, o Tribunal de Contas questiona a aplicação dos recursos na IDDS 2020 a 2022. Nós temos também uma questão que tem que, o custo aluno aumentou na cidade, como que a empresa não consegue pagar as pessoas que estão ali. E aí, o mais importante, essa luta que está aqui na IDDS, é uma luta de todo servidor público da cidade de Betim, porque concurso, nomeação, as pessoas serem tratadas com dignidade e entrar pela porta da frente é respeito. E aí, o mais importante que as pessoas esquecem, que esquecem, eu vou dizer para vocês, o que as pessoas não esquecem, que nós estamos, a eleição está logo ali na esquina. E aqui, nesse plenário, tem homens e mulheres que sabem o que está acontecendo em Betim. Não há, não tem condição de nós trazermos para, vou terminar, trazer para Belo Horizonte essa pauta que era fundamental para a nossa vida ali naquele processo. E só para terminar, é isso que eu queria deixar o recado e que a gente siga na luta, siga na luta, porque nada vem de graça, mas que a gente tem que fazer a luta junto até reverter essa situação em relação à vida de vocês, porque a vida de vocês é o salário e a dignidade que está em jogo. Muito bem, obrigada, Zé Luiz. Eu vou agora ouvir as pessoas inscritas e na sequência encaminhar também, gente. A Renata Martins, que é atendente. Por favor, Renata. Depois a Renata, pode vir aqui. Por favor, seja bem-vinda. Depois a Renata, a Camila de Araújo. Eu vou só fazer uma sugestão, para a gente ouvir todas as pessoas. Eu sei que vocês ainda voltam para a Betim. A maioria que está aqui, mulheres que têm várias tarefas. Então, eu vou fazer uma sugestão de que a gente tem intervenções de três minutos, confiando na auto-organização de vocês. Fica um relógio ali e aí vamos ouvir todas as pessoas inscritas. Está bem? Renata, com você. Boa noite a todos. Mais pertinho, Renata. Meu nome é Renata. Eu entrei... Isso, vamos tentar. Meu nome é Renata. Eu entrei na NDDS em novembro de 2021. E fui chamada na NDDS dia 2 do 5 para perguntar por que motivo eu teria levado tanto atestado. Sei que, todas as vezes que a gente está passando mal, a gente está doente, é necessário levar o atestado, porque a gente naquele momento não está em condição de trabalhar. Só que eles fizeram tipo uma pressão psicológica, me perguntando se eu estava... Por que eu tinha levado tantos atestados e eu disse que é porque devido às percas que eu tenho vindo, a minha mãe era idosa, eu perdi ela agora recentemente, a minha avó também é idosa. Pelo estatuto do idoso, todo idoso tem o direito ao acompanhante. Então, eu estive com ela no hospital e eu também não ando bem de saúde e eu acredito que para a empresa cobrar alguma coisa do funcionário, ela também tem que estar em ordem com o funcionário, tem que estar devidamente, como eu digo, em dias, eu fico nervosa quando eu falo ao vivo. Então, eu disse para eles que eu levei porque eu não estava naquele momento em condições de trabalhar. Aí, eles queriam, além de eu levar o atestado, eles estavam me coagindo, fazendo pressão psicológica, eu me senti coagida, porque o atestado já é uma justificativa. Então, não tem porquê eu sair da minha casa para mim, lá que eles falaram comigo, assim, no dia 2 que eles me chamaram e eles mandaram para todo mundo, perguntando se a gente tinha condições de acercer a função, como é que eu falo? Um questionário para a gente estar preenchendo. Então, nesse questionamento eu coloquei que eu nasci com paralisia, que eu não escutava bem nem do meu ouvido esquerdo e nem enxergava do meu ouvido direito, eu achei que seria para isso, mas quando eu cheguei lá era para saber o motivo que eu estava levando o atestado. E se todo mundo que leva o atestado e tiver que chamar, além de mandar o atestado e ter que dar justificativa, fica difícil, não é? Então, eu fiquei coagida e muito sentida porque a empresa não tem empatia nem respeito com o funcionário. Eles não respeitam o funcionário, eles querem que você faça o trabalho e que tem muitas atendentes nas escolas que estão erguendo, fazendo funções que não são delas, é desvio de função. Tem atendente na secretaria em vez de estar na sala de aula com aluno, porque tem aluno, tem atendente em sala de aula com quatro, três alunos de uma vez. E isso, para a gente, é muito cansativo fisicamente e psicologicamente, porque não é fácil a gente atender uma criança, pensa, uma criança com TOD, uma criança com TA, tem muitas crianças que são agitadas, como é que você vai dar conta de atender outras crianças? Tenho certeza que as mães não vão concordar com isso, porque um atendente já fica com um aluno e um aluno já é muito difícil para a gente poder dar assistência. Imagina com dois, três, quatro, igual tem escola que já tem. Eu acho muito difícil. Então, eles estão fazendo uma pressão psicológica. Aí, se você fala a verdade, eles te mandam embora e te colocam outro no seu lugar, igual eles fizeram agora recentemente, colocar pessoas não qualificadas para estar trabalhando em vez de eles pagarem bem e valorizar o funcionário que já eles têm. Não. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Renata. Nós vamos ouvir a Camila de Araújo Silveiro, que é atendente pedagógica, depois a Ana Paula Pedrosa, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, meu nome é Camila. Eu fui funcionária da IDDS desde o dia 2 de agosto de 2021. Eu tive a demissão em março, dia 18 de março, porque eu tive um grupo de paralisação das atendentes antes de ter o conhecimento do grupo dos professores e dos demais. Esse grupo foi criado em dezembro, dia 28 de 12 de 2023, devido a começar a falar pelas férias, porque as férias a gente teve 45 dias em casa. E há 45 dias que a gente teve, a gente recebeu 18 dias, proporcional 18 dias. E a gente tentou dar essa iniciativa, mas a gente só criou... E a gente queria paralisar, na verdade, o dia 5 de fevereiro, se não me engano, qualquer um atendente que puder também estar reforçando, mas a gente não teve essa força, essa iniciativa. Então, no dia 5 de fevereiro, quando retornou os alunos às escolas. 45 dias, contando 15 de recesso e os 30 dias de férias. Como eu já havia dois anos e meio, eu tinha o direito de mais um ano de férias, de mais um mês de férias. A empresa, então, falou que eu não deveria, não teria o direito, pela segunda vez, aos 30 dias, mas eu fiquei 45 dias em casa. Então, a gente colocou uma data de início nosso no dia 19 e 20 de março, mas eu fui demitida um dia antes. E, sem justificativa, eu cheguei na escola de manhã para trabalhar com o meu aluno e, quando deu por volta de nove horas, o supervisor me ligou, ligou para a direção e pediu para mim, imediatamente, a empresa que queria conversar comigo, mas não falava o porquê, e eu fui. O diretor virou para mim e falou, Camila, você não tem nenhum... não tem nada a reclamar de você, do seu serviço aqui, pode ir tranquila, que não vai ter demissão. Às vezes, pode ser por chegar em atraso, alguma coisa assim, pode ter uma punição, alguma coisinha assim, mas é mandado embora, não. Mas eu cheguei lá, fui conversar com o meu supervisor, que é o Samuel, e aí ele nem quis olhar na minha cara nem para cumprimentar direito, e aí veio uma menina de uma sala, eu entrei em uma sala, mandaram eu esperar para fora, e aí essa menina entrou comigo em uma sala na empresa e me mandou assinar a demissão. Eu perguntei qual a justificativa. Eu não tenho nada a reclamar na escola, o meu serviço estava muito bem feito na escola. E aí ninguém me deu o justificativo. Eu acho que, quando a gente tem uma demissão, a gente tem uma justificativa. Então, falaram que era para ir para casa direto, e a rescisão seria direta. Então, eu fui para casa. Hoje eu sinto bem lesionada com isso. Sou mãe de três filhos, sou mãe solo, moro de aluguel. Eu estou na segunda parcela do seguro. Eu pedi para reaver o meu contrato. E isso é possível. E eu fui ouvida das duas últimas escolas que eu passei, de que eu teria tomado frente do movimento. Sim, eu estava no grupo de paralisação, ainda estou. Hoje eu tive força de estar aqui presente, mas sempre tive e sempre vou estar apoiando meus colegas de trabalho. Na nossa luta, a gente vai até o fim. Mas eu quero reaver o meu serviço de volta, porque eu não posso ter um direito de requerer os meus direitos trabalhistas, como meus colegas também buscam. Eu também tive outras colegas. O grupo nosso de paralisação, muitas que foram demitidas. Eu fui dia 18. Hoje teria também uma que foi dia 15. Sara, hoje, ela teve outra audiência, não pôde comparecer. Eu e ela tomamos frente de falar sobre as demissões de março, que até então estava pedindo para reaver somente as demissões de abril. E foram começando, em março, as demissões. Eu mandei mensagem, e quem me respondeu foi você, Aneliane, que ela só tinha ciência da minha demissão, que foi só eu que tinha relatado isso. Mas a nossa demissão de março foi devida às pessoas que estavam e não teriam ainda iniciado a paralisação de março, que eram as atendentes, até que a gente tomou a proporção maior do conhecimento dos professores e nos unimos. E eu queria fazer um relato breve de uma coisa que me aconteceu, que foi em novembro do ano retrasado, em questão até que a colega até falou também sobre o atestado. Em novembro do ano retrasado, eu tive um aborto espontâneo. E eu peguei 15 dias, eu pedi 14 dias para não cair 15 dias de INSS para retornar ao trabalho. A empresa, eu sei que todas e quaisquer empresa tem que aceitar por via o WhatsApp, o que seja, ou que seja outra pessoa, porque a gente, quando está debilitado, tanto fisicamente quanto psicologicamente abalado, a estrutura da gente, a gente tem que ter um terceiro para mandar ou uma outra via de fato para mandar. Eu mandei a minha mãe para ir, a minha mãe, eles não aceitaram, e pediram que, em menos de 42 horas, eu comparecesse. Eu tinha acabado de ter um aborto espontâneo na empresa para comparecer com o atestado, senão não seria abonado. E eu fui. Eu estava mega debilitada, psicologicamente abalada, porque eu perdi um filho. E a gente não tinha, meio via WhatsApp nessa época, a gente tinha que comparecer à empresa. E, por umas duas vezes, eu perdi, eu não tive abono dos meus atestados por duas vezes, por não comparecer, não ter condições de comparecer. A minha rescisão de contrato, há dois anos de trabalho, eu tive o conhecimento de entender que quem trabalha acima de dois anos, a rescisão tem que passar pelo sindicato. A minha rescisão não passou no sindicato. E eu tive conhecimento disso quando eu fui fazer a minha entrada no FGTS, na fila de banco, e um rapaz estava falando sobre isso. E eu fui tomar conhecimento disso. Então, eu liguei para o sindicato, também já querendo reaver a minha contratação, eu liguei para o sindicato e questionei sobre isso. A minha rescisão não passou no sindicato e nem sequer a empresa marcou comigo uma... Não, uma... O exame demissional. Eu não compareci. E se eu tivesse uma lesão e não pudesse ser demitida por essa lesão criada pelo meu trabalho? Eu não tive. Eu tive a minha demissão direta e, assim, ontem eu tive na escola os alunos aos quais eu acompanhei. Os meninos choram até hoje. Eu tive, recentemente, a passeio no shopping. O aluno que eu acompanhava este ano, na parte da manhã, a mãe dele, estava com a mãe dele, ele me deu um abraço muito forte, falou, eu morro de saudade de você e eu não quero outro atendente. Ele é super resistente. E aí a mãe dele falou, me relatou que é o seguinte, que, um dia após a minha demissão, não teve outro atendente para me cobrir. E ele entrou em briga. As crianças fazem muito bullying com ele, mas não entendem a doença que ele tem, o problema que ele carrega. Então, ela teve que simplesmente fazer uma denúncia, chamar a polícia na escola, porque o aluno que eu, ficou descoberto, ele foi agredido. O outro aluno na rua da minha casa, a mãe dele, por várias vezes, brigou para me colocar com ele de volta, que a escola me tirou, sendo que, quando eu fui encaminhada pelo CRAE na escola, falou que eu não poderia ser desviada desse aluno específico. E ele também não aceitou outro atendente. Ele atravessou a rua, ele me buscou até na mãe dele, falou comigo, tia, me dá o WhatsApp, hoje eu dou apoio para ele, por fora da escola, eu tenho que ligar para ele, para dar força para ele, falar com ele, filho, você está estudando? Eu tenho ele como filho. Você está estudando? O que você está fazendo na escola? Porque ele ficava os meses inteiros sem ir na escola, ele aparecia uma vez ou outra. Eu fiz ele retornar à escola. Eu fiz ele retornar, e eu tive o meu papel ali, não foi só como atendente, eu tive um papel de mãe. Eu sou mãe de três filhos, e eu tenho meus filhos também na escola pública, um na creche, dois na penúltima escola que eu trabalhei, um já formou o nono ano, já está no primeiro ano esse ano, mas o outro ainda continua no sexto ano na escola que eu trabalhei. Então, eu tenho respeito pelos meus meninos que eu, tantos que eu acompanhei, ou todos os outros. Obrigada, gente. Boa noite. Eu te agradeço por estar aqui conosco. Vamos ouvir a Ana Paula Pedrosa, que é professora. Depois, Ana Paula, nós vamos ouvir o Anderson Rocha. Boa noite. Boa noite aos meus colegas. A Beatriz, é uma honra estar aqui com você. Você é uma inspiração para mim, quando eu vejo a luta dela pelas nossas causas e tantas outras. O meu respeito é o meu respeito a cada um que está aqui, porque deixaram seus afazeres, assim como eu. A gente não está aqui porque a gente não tem nada para fazer, mas a gente está aqui porque a gente veio imbuídos de um sentimento de revolta, que é o que nós estamos sentindo, nós, contratados dessa empresa e DDS, trazemos no nosso coração um sentimento de revolta, descaso, desamparo, que é o que a gente tem passado nessa empresa. Eu não sei nem se eu me apresentei. Eu falei que meu nome é Ana Paula e eu sou professora. Sou professora de língua portuguesa para o Fundamental 2, ensino médio e EJA. Então, eu exerço a minha profissão com muito amor, com muita dedicação, mas esse sentimento tem... Quando eu converso e falo sobre o que a gente tem enfrentado em Betim, é um sentimento de grande tristeza. E aí os meus colegas já relataram vários problemas e eu gostaria, na minha fala de três minutos, dizer o seguinte. Onde está o nosso prefeito? Onde está a Secretaria de Educação de Betim? Porque nós já denunciamos, nós entramos nas redes sociais do prefeito, nas lives, a gente fala o que está acontecendo e ele não diz nada, ele se omite. Então, hoje, nesse espaço de fala que eu tenho aqui, eu quero que, tomara que ele veja, e que ele saiba que a gente não é ignorante, não entende o que está acontecendo em Betim. A educação de Betim está vendida. Vendida. E ele fecha os olhos para o que está acontecendo com a educação em Betim. E nós estamos nesse caos, dentro desse caos. Então, hoje é que eu peço Vitório Medioli, Marilene Pimenta, tenham respeito pelos professores, os educadores, os atendentes, as merendeiras, as secretárias, as ASBs das escolas, tenham respeito pelos seus funcionários, porque a educação deveria ser a menina dos olhos de toda a cidade. E na nossa cidade ela não é. Faltou só uma coisa que não foi falado aqui, que foi a transparência no contra-cheque. O nosso contra-cheque tem um link que horas aparece, horas desaparece. Tem mês que você consegue acessar, tem mês que você não consegue acessar. Aí você entra no WhatsApp, solicita o RH e eles te mandam o seu contra-cheque. Não vem discriminado os descontos. Então, eles descontam o que eles querem. Tem desconto que você não sabe do que é. Quando você vai lá questionar, eles trazem uma explicação que não entra na sua cabeça e fica por isso mesmo. Eu estou há três anos na IDDS, desde 21 de agosto de 2021, que eu estou na IDDS. e todo começo de ano eles descontam 400 reais no meu salário e não me explicam por quê e fica por isso mesmo. É um absurdo. Aí, quando você questiona, eles falam se você não está satisfeita, pede para sair. Então, a terceirização é essa precarização da educação. E a gente precisa falar assim e a IDDS não vai nos calar. E eu termino a minha fala, porque os colegas também precisam falar, dizendo o seguinte, é uma frase do Martin Luther King. O que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Obrigada, Ana Paula. Vamos passar a palavra agora para o Anderson Rocha. E, na sequência, a gente vai ouvir a Berenice de Oliveira. Boa noite, deputada Beatriz, Zé Luiz, a comissão, a representante do sindicato, os meus amigos de trabalho, minhas amigas de trabalho. É um prazer, Beatriz, voltar nessa casa novamente. Eu, que já trabalhei aqui por cinco anos, acompanhei durante esse período muitas reuniões da comissão de educação, mas é uma tristeza voltar para poder reclamar da situação da educação de Betim, que é um total descaso. Todo mundo já falou muitas coisas aqui sobre o que está acontecendo. Eu não vou repetir para não ficar muito longo, mas em relação à minha função. Eu entrei para a IDDS em fevereiro do ano passado, em 2024, na função de secretário. Fiz o PSS para auxiliar de secretaria. fomos admitidos como recepcionistas em geral e assumimos a função de secretário, assinar documentos da escola, ser responsáveis pela escola quando o diretor ou a vice-diretora ou o diretor não está na escola. Nós somos responsáveis. E recebendo, como agora, em carteira, como assistente administrativo. Nós temos uma função muito grande, a Gislaine está aqui, ela não me deixa mentir, documentos e mais documentos, responsabilidade em cima de responsabilidade, e não somos tratados como secretários. Somos tratados como números, que foi o que aconteceu no dia 3. Eu não assinei a minha rescisão no dia 3, porque eu entrei em contato logo com o sindicato para obter informações e eles falaram, você não é obrigado a assinar. Não assinei o supervisor muito grosseiro, não atendeu as outras meninas de direito, porque minha escola foi a que mais teve demissão em Betim, foram oito demissões. Ele atendeu as meninas de qualquer jeito, não respondia, tratou elas mal. E eu ia em conversa com o sindicato. Quando eu cheguei para assinar a minha rescisão, ele já tinha ido embora. O dia que eu voltei para a escola, por orientação do sindicato, que eu não tinha recebido a minha rescisão, eles falaram, você volta para a escola, porque enquanto você não recebeu a rescisão, é como se você estivesse faltando. Ele me mandou mensagem, cobrando o que eu estava fazendo na escola, por que eu estava batendo ponto. E esse tipo de atrocidade aconteceu com outras pessoas também. Tem pessoas que não receberam as suas cartas, os seus avisos até hoje, mas já está com o exame marcado, homologação marcada. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui também, que eu quero falar. Eu fico um pouco nervoso também, porque eu acho que é de todo mundo ficar nervoso com a situação que está acontecendo na IDDS. E também quero colocar aqui que o secretário, quando tem que fazer algum trabalho fora da escola, no meu caso, eu tenho transporte, eu tenho carro, eu ia de carro para a escola, não pegava o vale-transporte. Mas se eu tivesse que ir na Secretaria de Educação para levar qualquer documento, eu tinha que tirar do meu bolso para poder ir, porque a IDDS fala que ela não é responsável por esse deslocamento, que tem que ser escola. Só que a escola também não tem verba. As verbas das escolas estão sendo cortadas. Como a diretora vai fornecer? Cadastro de passe escolar de alunos? Nós é que temos que levar, aluno por aluno, toda semana. Foram dois meses. Toda quarta-feira eu tinha que sair da escola e levar esses documentos, pagando a gasolina do meu bolso, ou pagando passagem. Fora outras questões também. RH, trabalho de RH, a gente tinha que fazer. Teve alguém que falou das dobras, que eles não sabem quem fazem dobras. É porque o secretário é que tem que informar para a IDDS que o funcionário X trabalha na escola e faz dobra. Eles não têm esse controle de quem faz dobra. Eles colocam o professor na escola para dobrar, mas não sabem que o professor dobra. E, muitas vezes, o professor fica sem salário. E, se a gente erra, a culpa é do secretário. É o secretário que errou. Então, vai ser só na próxima. E por aí vai. Outra coisa que me deixa chateado, eu vou falar diretamente para a pessoa responsável do sindicato, é que me deixa triste a fala sempre do sindicato, é que não tem agenda para vir em uma audiência pública. Não tem uma agenda disponível para conversar com o juiz para deliberar sobre o retorno dos demitidos. Isso me deixa muito triste. porque mostra que o sindicato não está agindo para os profissionais. Eu estava começando a acreditar no sindicato, mas com a fala de hoje, que, devido à agenda, ele sabendo que já estava marcado há muito tempo, o presidente não está aqui para nos falar o que está sendo feito, é muito triste. Eu vou encerrar por aqui, mas fica aqui o meu relato de indignação contra a IDDS, contra a prefeitura e contra os supervisores arbitrários da IDDS. Obrigada. Obrigada. Vamos ouvir agora a Berenice de Oliveira, que é merendeira, depois a gente vai ouvir a Renata Cristina, que é assistente administrativa. Boa noite para todos. Para mim, está sendo uma superação muito grande. E hoje eu vim aqui dar o meu último grito do meu desespero, que eu passei nesses últimos, hoje completa 11 meses, que eu entrei para a IDDS. Entrei indicada para poder cobrir a vaga de alguém. Fui muito cobrada por estar fazendo isso, porque eles achavam que eu era a queridinha da diretora. após a direção ser trocada, no primeiro dia que já foi trocada oficialmente, teve uma reunião. Nessa reunião, eu, como já ouvi muitas coisas, e para ajudar a minha colega que eu tinha chegado, que lá ficou três cozinheiras. Então, tenho que pegar bastante, tentar mostrar o que está acontecendo. Três cozinheiras, só que só duas que cozinham. A minha amiga de manhã e eu à tarde, para não sobrecarregar. E, entre isso, a gente reveza. É refeitório para limpar. Não é só a cozinha. E é sobrecarga. E, se ela falta, a gente tem que trabalhar o dobrado. Só que a gente dá conta. Por quê? É o nosso trabalho, a gente dedica o melhor. Só que, nessa reunião, eu já tinha passado do limite de ficar escutando demais, desaforo, das efetivas, que a comida estava revirada, e que estava pouca, que acabavam as coisas. E eu falei, levantei a minha mão, pedi meu poder de fala, e falei, a gente, como a gente é orientada, falei o nome da pessoa, que a gente não é obrigada a cozinhar para vocês. nisso, a moça que estava lá, que agora é tesoureira, mas, para mim, ela exerce poder sobre a escola inteira, e, no caso, ela seria a minha chefe dentro da cozinha, esse bordo dela. Ela falou que nós não temos que reclamar de nada, porque nós somos as primeiras a comer. Reclamei do café. Uma professora foi me dito antes que ela não é obrigada a beber café velho, sendo que eu não estava falando que eu não estava fazendo nenhuma das minhas funções, eu apenas estava sugerindo e dando minha opinião. Nisso, foi o primeiro dia que eu comecei a sofrer, dentro dessa escola, um processo que eu nem tenho como dizer o que eu estava sentindo até pouco tempo. Eles vaiaram, bateram palma e me vaiaram, e ninguém fez nada. Isso na instituição. E, depois disso, eles começaram... Essa tesoureira começou a me perseguir. Já o meu serviço para ela, depois de nove meses, já não era o suficiente. Minhas questionamentos já não podiam mais. Tinha que seguir da maneira que ela achava certo. Então, eu conversei. Na última... Conversei com ela. Então, você me passa as instruções, porque eu quero fazer do jeito certo. Se eu estou fazendo errado, eu quero fazer do jeito certo. Aconteceu. Do bebedor estar aberto, eu pegar o bebedor aberto, mostrei para a pessoa, usei uma parafusadeira que eu levei para poder consertar a mesa dela, porque lá é assim. Você é contratado pela DDS, você é jogado dentro de uma escola, a escola te manda e desmanda, faz o que quer, inclusive no desvio de função, que faxineira vai lá para dentro da cozinha cozinhar. E, nisso, eles me acusaram, me acusaram. Graças a Deus, na hora, a minha tesoureira estava descendo e eu avisei ela. Olha, eu vou abrir, mas vou deixar os parafusos aqui em cima. Teve todo um protocolo, mas, na hora da reunião, lá, no outro dia, para mim, nada tinha acontecido. Eu não tinha feito nada. Eu fui acusada de espalhar para a escola, pânico, ser acusada de ter espalhado um monte de boato, e só eu fiquei sendo responsável, e só eu que recebi a advertência. e eu me recusei a assinar. Com isso, ela colocou todo mundo contra mim, chamando testemunha, e eu falei que não lembrava, pois, para mim, foi um caso... Para mim, não tinha nada a ver. A escola já estava vazia, sem água, e, realmente, o bebê do outro estava sujo. E eu faço ideia de quantas pessoas que viu antes de mim e que eu só iria assinar após esclarecimento, o que não me foi feito. Nisso, meu supervisor me pegou numa quarta-feira, me levou para uma escola que meu outro filho estuda, me botou lá para poder desviar. Nisso, eu tenho conversa gravada que ele falou que sabia que eu estava sofrendo lá dentro e que queria me tirar de lá. E eu falei com ele, será que eu vou ser tirada assim de uma hora para outra? Por quê? Meu filho estuda na creche, minha programação é toda aqui, eu estou a nove minutos da minha casa, eu me programei toda para poder ficar aqui, eu não tenho pelo menos um tempo para poder escolher e resolver meus problemas aqui, e aí ele, não, não é bem assim. Então, assim, eu estou indignada e chegar até crise de ansiedade ao ponto de ser, hoje, eu só estou aqui porque eu não fui no exame, que eles queriam me afastar porque eu pedi para eles me mandarem embora, eles não querem, mesmo com tanta omissão, eles não querem, me mandaram para 10 quilômetros de distância, quer que eu vou com um filho pequeno estudando na mesma creche que ela e do lado da minha casa e quer sair, sai, aí marcou esse exame, só que eu não quero mais, por quê? Eu cheguei em um estado que eu estou tomando remédio para poder dormir, para poder aguentar a ansiedade, porque só de passar, imaginar as cenas que eu vivi lá de terror, para mim é terror, tanta humilhação, ver as colegas, as humilhações, não, vai continuar fazendo assim, porque tem que ser assim, elas não estão preparadas para poder cuidar de criança, a direção não está preparada, ela substituiu a direção antiga, elas não estão sendo humanas, elas não estão tratando a gente como gente, e cadê a empresa que em nenhum momento foi lá me defender, eu sempre fui, sempre acusada, e aí fui punida, e não posso reclamar, gostaria de pedir aqui, em público, que, por favor, que eu aceito que ela me mande embora, eu quero sair, porque eu não tenho essa outra escolha, porque o médico falou, ou é a sua vida, ou é a empresa, e eu decido pela minha vida, porque eles querem acabar com a minha vida, mas ela pertence a mim. Obrigada, Berenice. Nós vamos ouvir agora a Renata, que é assistente administrativa na função de secretária escolar, e depois a Vanessa Silva. Boa noite, gente. Meu nome é Renata Oliveira, sou secretária escolar, trabalho pela IDDS em Betim há mais de dois anos, mas tenho uma trajetória em secretaria no município de Contagem de dois anos também. Antes de mim, já estava em uma rotatividade, ou seja, entraram três secretários que não suportaram a função das atribuições que, ao meu ver, são desumanas. E aí a forma da minha contratação foi tão informal que eu achei que era golpe, porque foi feito pelo WhatsApp, a situação assim, que você traz seus documentos em um local específico, fui saber meu salário no dia que eu recebi, porque eu nem sabia quanto eu recebia, quanto eu receberia. E, assim, cá estou eu, empregada. Por muito tempo, eu tentava convencer a mim mesma que não posso questionar por ser terceirizada e recém-funcionária. Então, suportei uma sobrecarga até abril desse ano, mas agora não dá mais. Uma das questões que mais me afeta na escola, e acredito que muitos secretários aqui também, é a questão da falta de segurança que a gente tem. Porque, por exemplo, uma secretária ter que fazer folhas de pagamento de efetivos e contratados e ainda ter que ficar supervisionando, monitorando quem entra e sai da escola, é um absurdo. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Essa questão de eu ser porteira, eu não tenho problema em fazer coisas a mais. Eu acredito que a gente pode ser proativo. Só que a gente também tem que entender o que é obrigação e o que não é. E isso a escola, infelizmente, não entende. Eu não quero causar nenhum dano à escola. Então, assim, eu até recebo muito suporte onde eu trabalho, e eles até me deram muito apoio para estar aqui, mas eu tenho que entender o meu lado também para não ser prejudicada. E essa questão dos porteiros, a gente viu no passado sobre a questão das ameaças de massacre, que a gente ficou muito mais vulneráveis até do que os próprios alunos. Porque, por exemplo, onde eu trabalho, fizeram uma rede social, um Instagram, os próprios alunos ameaçando mesmo. Então, a gente ficou frente a uma situação que a gente poderia realmente sofrer, uma situação muito grave, ao meu ver. E uma das escolas supervisionadas em Betinho utilizaram os guardas municipais, só que, no momento em que tudo se normalizou, pararam de deixar os guardas, foram embora e continuam, assim, comigo, essa questão de ficar monitorando a segurança. Isso e atendentes também. Essa questão de liberar os meninos no final da aula, de receber esses alunos. Às vezes, a gente não tem essa proteção. Se um pai faz alguma coisa com a gente na porta, o que a gente vai poder fazer? Não tem o que fazer. Enfim, estou um pouco nervosa. Há muito tempo não temos porteiro, não há quem guarde a escola. Eu sei que isso pode ser até uma pauta do sindicato, dos efetivos, porque é um descaso com a escola, porque a escola também precisa de segurança, mas eu acho que eu poderia reforçar aqui. E aí, é complicado para uma secretária que tem que monitorar três turnos, por exemplo, na minha escola, que eu também tenho EJA, e aí fazer folha de pagamento, como eu já falei, e ainda fazer isso. Eu também gostaria de falar sobre a forma informal que a empresa lida com a gente. A gente depende de uma resposta de WhatsApp, porque não tem telefone fixo, em muitas reuniões de formação de secretários. Eu já falei com o pessoal da IDDS, com a escrituração escolar, com a secretária de educação, frente a Marilene Pimenta, que eu acho que é muito desorganizado. A gente não deveria lidar com isso. Eu já trabalhei em empresas privadas. Não é a mesma coisa. E aí, falam do falho fácil, mas aí não é funcional. Então, assim, é uma outra ironia da empresa, porque não é fácil falar lá. Produtos de limpeza, que quando acaba, mesmo com a solicitação da gestão, demora semanas para repor. Um papel higiênico, um sabonete, a gente tem que ficar aí esperando o pessoal decidir, o ar da graça de entregar o negócio na escola. E aí, ao meu ver, é uma empresa desorganizada. A minha contratação, eu fui impedida de solicitar um cartão de Vale Transporte, porque, de acordo com o RH, eles conheciam a região onde eu moro e, na verdade, eu morava perto da escola. Só que são exatamente 1,7 km, quase 2 km de distância, e, mesmo assim, eles descontaram o Vale Transporte por três meses do meu salário. E aí, eu fico pensando, cadê a minha ficha nessa empresa? O que eles fizeram com as documentações que eu entreguei? Eu tirei xerox de graça, então, no final das contas. Porque, provavelmente, jogaram no lixo. Como que eles não têm essa informação lá para poder checar? E aí, isso foi descontado em abril. Foi até um dos motivos que eu comecei a paralisar mesmo, porque eu falei, não vou mais ficar aceitando desconto. Ou seja, pessoas que foram descontadas 500 reais, meu Deus do céu, porque eu não ia aguentar isso, não. Em relação ao sindicato, eu fico chocada com a falta de supervisão dos seus contribuintes, a gente, em tempo hábil. Uma forma grosseira de falar, eu liguei para lá no mês passado, antes do dia 8 de abril, aliás, acho que foi dia 8 de abril, porque eu fiquei com medo de paralisar sem o apoio do sindicato. E aí, eu falei assim, não, só gostaria de saber o que vocês acham sobre isso. Ah, mas a gente já está falando já. Vocês têm que entender que a gente está fazendo a nossa parte. Tudo bem, mas custa vocês falarem com a gente, a gente está contribuindo, a gente está querendo informações, a gente precisa dessa informação, é o nosso direito. E aí, é uma situação que chega a ser desconfortável. Eu mesma não ligo mais para lá, porque eu fico com medo agora de receber um apatado, querendo ou não, ninguém merece. E, às vezes, eu fico pensando, não sei quem foi que falou sobre a questão deles terem falado que o valor que a gente contribui não é nada, não corresponde. São 10 centavos por dia, mas, assim, parece até que eu estou pedindo uma esmola, às vezes uma informação ou uma supervisão, um apoio, um suporte. Mas, assim, se vocês não estão interessados em receber a minha contribuição, então, vocês podem me devolver, porque eu aceito, porque eu acho que, para mim, faz a diferença. Mas eu espero que isso mude. Um dos secretários que falou aqui que não tinha recurso para fazer serviço externo. Eu tinha. Eu recebi um cartão de passagem. Então, assim, para uns tem, outros não tem? Não faz sentido. Vou falar em tópicos, porque eu já estou terminando. Atendentes com escala de trabalho absurda, 44 horas, sendo que agora eles estão até querendo cortar por conta de... vão colocar um atendente para três alunos e, às vezes, alunos que são trabalhosos de supervisionar. Assistente social sendo contratado para dar aula nos iniciais, professor formado em química em sala de aula para turmas de seis a dez anos. São tópicos que, assim como o Vinícius disse no início, dava para falar mais de cinco horas. Então, eu só digo uma coisa. Se pensaram que privatizar faria com que os funcionários escolares iriam se calar, se preparem, porque estão só começando. Eu não tenho medo de desligamento, por isso que eu estou aqui. E aí, contanto que a escola não continue passando por tudo isso, porque eu também não quero que cause dano à escola, não é só o professor que faz parte da educação. Todos nós fazemos parte da educação. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a nossa última inscrita, que é a Vanessa, que é atendente de auxiliar pedagógico. Boa noite. Meu nome é Vanessa e eu gostaria de falar a respeito dos atendentes. Primeiro, eu queria deixar claro aqui essa reclamação sobre a questão da nossa carga horária, que é absurda, o salário baixo que nos pagam, e é como se falasse assim, bom, é o que tem para vocês, vocês aceitam ou ficam sem emprego. A redução do quadro de funcionários das atendentes que colocaram o documento no dia 6, publicaram eles, e agora vai ser da seguinte forma, atendentes ficarão com até três alunos, se não me engano, que estava escrito lá, e aí eu te pergunto que risco que isso vai gerar para essas crianças, porque nós não podemos faltar, nós não podemos ir a um médico, porque se você falta, você tem três alunos, a atendente que vai estar naquele lugar, ela vai assumir os seus três, mais os outros que ela tem, são alunos que precisam de uma certa atenção, como que você, estando com três na mesma sala, com várias demandas dentro daquela sala, você vai pegar e ser bem específica com um ou com o outro, não tem como, um dos alunos ou os outros ali vão ficar desassistidos, e os pais, estão sabendo disso? Como que fica a situação dessas crianças, gente? Pelo amor de Deus, nós sabemos, quem é atendente aqui sabe muito bem o quão difícil é você pegar um aluno, seja lá qual for a demanda que ele tem, ele precisa dessa atenção, e nós estamos assim, sobrecarregados, porque eles viram para a gente e falam, vocês não têm obrigação, entre aspas, pedagógica com eles, isso é do professor, vocês estão ali para auxiliar, mas na verdade, na prática, não é isso que acontece, na verdade, eles cobram da gente horrores, professores que vão me desculpar, que também pegam muito pesado com a gente, como se aquilo ali fosse para nós, gente, o professor tem que entender o papel dele, que ele passa para a gente, nós vamos estar ali auxiliando, e agora, esse documento que está falando, que foi publicado no dia 6, inclusive, citado diretrizes de 2015, desatualizadas, isso é um absurdo, eu queria falar também do perigo que nós corremos quando nós vamos assumir essa quantidade absurda de aluno, e aí, se você precisa se ausentar por um minuto que seja e aconteça alguma coisa, que respaldo nós temos? Nenhum, vai ser simplesmente o atendente não estava, o atendente foi ao banheiro, foi tomar um café, porque é assim que eles fazem com a gente, retaliação, o tempo todo, a assistência dessas crianças ficaram como? Eles estão simplesmente jogando ao ar, eu acredito, eu posso estar errada, mas depois de tudo o que teve, esse documento que veio falando que a atendente agora vai ficar com essa quantidade de aluno, tem muito a ver com essa paralisação nossa, não sei, mas tem muito a ver. e o perigo também com a nossa saúde física e mental, porque você pegar essa quantidade de aluno, alunos agressivos com várias especificidades, desculpa, que demandam da gente, sabe, psicologicamente, você ficar 44 horas semanais trabalhando com esses meninos e sofrendo isso tudo, passando isso tudo, além da cobrança familiar que vem em cima, sim, principalmente na entrega desses alunos. Então, eu queria deixar claro isso, que nosso prefeito, sabe, que o sindicato também nos ajude com isso, porque se nós não temos voz suficiente, que sejam vocês que falem por nós, né, sim, o salário horrível. E eu queria falar com os efetivos que vocês tantas vezes chamaram a gente para poder se juntar a vocês em paralisações. Quantas vezes vocês nos convocaram? Nós convocamos vocês também a parar junto com a gente. bem, pessoal, nós ouvimos todas as pessoas inscritas, todas as pessoas convidadas. Acho que uma questão importante, a audiência, ela não tem o poder de resolver tudo. eu havia dito à comissão que a importância da audiência é, primeiro, é a visibilidade de algo que vocês estão vivendo, que é grave, e, na minha avaliação, já provocou várias reações da IDDS. Eu estou vendo aqui os documentos que tem um de ontem, tem outro de hoje, quer dizer, várias, várias reações já em relação ao que está acontecendo. O que nós podemos é contribuir e nos tomarmos a vocês, enquanto poder legislativo, na cobrança para que essas situações, todas descritas, e muitas outras que não foram descritas, sejam resolvidas. Porque, se nós não tivermos uma atuação, nós corremos risco de acontecer aquilo que eu comentei. Primeiro, as reiteradas violações de direitos de vocês. Ele sempre, a justificativa, eu escutei várias vezes que a justificativa da IDDS é em relação à repasse da prefeitura. Essa é a justificativa que eles dão nas reuniões. Mas a própria Valéria já argumentou que o contrato não condiciona. Então, a IDDS tem responsabilidades e compromissos que foram assumidos quando da celebração do contrato e que precisam ser respeitados. E nós corremos o grande risco dela que já talvez tenha tido os seus objetivos privados e financeiros atendidos, de repente, sumir. Eu estou fazendo um alerta, deixando a prefeitura e os trabalhadores e a sociedade que é atendida pelo serviço que vocês prestam no prejuízo. isso também nos leva a um alerta de que não mobilizar, não participar das ações coletivas não garante às pessoas que, pela omissão ou por não participarem, elas estarão protegidas. Esse é um alerta importante. Então, pela organização coletiva, é que vocês vão alterando essa realidade. Então, quando nós nos colocamos à disposição para realizar essa audiência, foi no sentido de nos somarmos à luta que vocês estão fazendo. Acho que tem alguns encaminhamentos práticos que nós podemos ter enquanto Assembleia Legislativa. O primeiro deles é exatamente esse áudio da IDDS fazendo esse leilão em praça pública de contratação. Isso é grave. Nós vamos encaminhar ao Ministério Público para cobrar responsabilidades da IDDS. Acho que essa é uma questão grave que precisa ter a devida apuração. A segunda é em relação ao Tribunal de Contas do Estado. Nós vamos reportar ao Tribunal toda essa audiência porque há responsabilidade de controle externo do Tribunal de Contas e que precisa ter uma ação. Eu vou, inclusive, alertar o Tribunal sobre a possibilidade num cenário de cada vez mais a IDDS descumprir contrato deixando a população e a prefeitura num prejuízo, porque a administração pública fica prejudicada diante da não prestação, da não cumprimento do contrato, porque ela tem um contrato com a administração municipal. Então, nós vamos acionar o Tribunal de Contas do Estado e acho muito importante sobre todas essas questões trabalhistas que vocês relataram, nós acionarmos o Ministério Público do Trabalho. Porque cada vez que foi falado em Ministério Público, na verdade, era a Superintendência Regional do Trabalho. O Ministério Público não teve procedimentos descritos aqui. Eu acho importante porque é uma instituição séria que terá condições de fazer diligências e um acompanhamento, não acompanhamento, cobranças. Eu tenho uma experiência anterior de uma outra representação que eu fiz em algo semelhante de descumprimento de direitos trabalhistas, em que o Ministério Público do Trabalho teve uma atuação muito concreta, muito real, de não aceitar ofícios da empregadora, mas atuar na resolução dos problemas. Então, eu acho que o Ministério Público do Trabalho, vamos reportar essa audiência, pode ser um lugar importante para que nós avancemos na resolução destes problemas. Eu estou vendo inicialmente esses três encaminhamentos concretos. Vocês me permitam, também farei contato com a Prefeitura de Betim, dando o retorno desta audiência e do que mais pode ser feito no âmbito da administração pública. Porque nós já vimos outras experiências de OSs que assumem contratos, contratos importantes, e que depois abandonam, não cumprem as suas funções. E fica aí quatro mil trabalhadores desassistidos, desrespeitados, e uma população inteira com prejuízo na prestação de serviços, porque vocês atuam em toda a rede, não é isso? Pelo que eu acompanhei aqui das discussões. Então, é algo que precisa muito de ter uma celeridade em relação a isso. Bom, sobre... Eu acho que eu queria fechar com vocês esses três encaminhamentos que eu estou vendo de onde nós podemos contribuir no âmbito dos debates. Eu acho que a realização da audiência por si só tem uma importância, porque ela tem uma grande dimensão. Se não tivesse importância, a IDDS não teria se movimentado tanto, não teria acontecido reunião hoje na ausência de vocês para tentar dar comando sobre o movimento de vocês. Teve muita operação para tentar diminuir a importância dessa organização coletiva de vocês e da própria audiência pública. Me colocando, colocando a Comissão de Educação à disposição para a comissão e o próprio sindicato nos informar. Tem ações judiciais, vocês têm uma movimentação, vocês vão ter assembleia na próxima segunda-feira, às 14 horas, para que, a partir desses próximos movimentos, vocês me deem... Compartilhem as informações e eu vou compartilhando as ações no âmbito da Comissão de Educação. Beatriz, só para a informação do Ministério Público, já tem um procedimento sobre essas dispensas. Ministério Público do Trabalho, provocado pelo sindicato. Nós recebemos uma notificação do Ministério Público para manifestar um procedimento em andamento, inclusive, na segunda-feira, nós já fizemos a manifestação referindo já as demissões ocorridas a partir do dia 8 de abril. Mas essa audiência, ela trouxe muito mais violações de direitos trabalhistas. Então, de qualquer forma, nós vamos reportar ao Ministério Público do Trabalho. Nesse caso... Não, nós orientamos para a senhora procurar o jurídico, porque aí seria um caso de rescisão indireta que a senhora queria entrar. Na segunda-feira, nós explicamos a senhora para entrar em contato com o jurídico para darmos assistência jurídica para a senhora. A senhora liga lá no jurídico, porque aí nós damos as orientações, audiências, essas coisas, a senhora precisa comparecer. Eu vou sugerir que, ao final desta audiência, a senhora converse com a assessoria jurídica do sindicato para que ela possa diretamente orientá-la. porque é importante ter orientação jurídica, porque vocês são a parte frágil dessa relação de trabalho. É importante... O direito do trabalho, na sua existência, reconhece na legislação isso. Então, por isso, é importante ter assistência, ter orientação, ter uma comissão de trabalhadores da IDDS. Então, talvez também dialogar com essa comissão. O Vinícius está comentando comigo que já foi feita uma proposta a respeito do que a senhora está pedindo. Então, eu vou sugerir que a senhora converse com a comissão, converse com a assessoria jurídica do sindicato aqui presente para ver o melhor procedimento, que aí eu acho que é uma questão que precisaria ser dialogada diretamente. Está bem? Desse procedimento no Ministério Público já está discutindo isso. Eu queria fazer uma observação sobre essa questão da demissão em massa, porque no procedimento do Ministério Público do Trabalho, enquanto você falava, eu fui acompanhando o relato que você nos disse, e aí eu fui pensando, nós não sabemos quantas pessoas estão sendo demitidas nas condições em que você relatou. Porque eu sei... Não, nós não sabemos. Nós sabemos daquilo que nos contam. Porque você foi relatando e eu fui me recordando de que empresas terceirizadas, eu acompanho em outras áreas, não na educação, mas em outras áreas, existe um procedimento padrão de empresas terceirizadas em que elas fazem demissões exatamente no momento em que você está para adquirir um novo direito. você tem um esquema de empresas que fecham e abrem outras e continuam com os mesmos trabalhadores por anos, mas, como é um novo CNPJ, você não tem reconhecido direitos básicos como férias. Eu acompanho em outras áreas essa atuação de empresas terceirizadas que fazem das demissões um instrumento de negação de direitos, de uma série de questões. Então, essa situação de identificar o volume de demissões, as condições dessas demissões, a não observância dos direitos trabalhistas nessas demissões, a não participação, homologação pelo sindicato e outros pontos. No Ministério Público do Trabalho, nós teremos melhores condições, porque ele terá um poder importante para levantar isso. Pode ter mais. Nós não sabemos. Nós sabemos só das informações que nós temos acesso e que não são todas. Que não são todas. empresas que fazem o que a IDDS faz, elas não têm transparência nas informações. Essa dinâmica de não pagar salário na data certa, de não pagar o salário devido, tudo faz parte de uma dinâmica desse tipo de empresa. E que o Ministério Público do Trabalho, eu acredito, vai ter condições. E nós vamos reportar esse questionamento para avançarmos. Nas demissões ilegais, a solicitação de reintegração. Então, isso tudo, via o Ministério Público do Trabalho, eu acho que a gente consegue aprofundar na dimensão necessária. Bia, algumas a gente encaminhou. No caso dela, ter surpresa, porque, quando foi discutido, a comissão pegou o número de algumas pessoas que, por isso que eu iniciei a minha fala, falaram do dia 19. E é importante. Não sei se o seu Otalazes já está. Da Cissa, da Sara, já estão. Importante. Posso finalizar, pessoal? Podemos? Eu quero agradecer. Nós estamos aqui há quatro horas. em audiência. Acho que foi importante, necessária, e com encaminhamentos concretos. Então, esses três que eu me responsabilizo de fazê-los junto ao Ministério Público do Trabalho, junto ao Tribunal de Contas e também junto à Prefeitura Municipal. Na superintendência, eu não vou, não. Nós encaminhamos a representação e o procedimento é do Ministério Público do Trabalho. Na medida em que está lá o procedimento, ele é do Ministério Público do Trabalho. Eu posso ter... Quando eu faço uma representação, eu tenho resposta. Daquilo que eu denunciei de uma outra empresa que eu acompanhei, eu tive toda a devolutiva de todos os procedimentos, de todas as diligências feitas, do resultado, da resolução dos problemas. O Ministério Público do Trabalho me informou porque foi uma representação nossa. Então, nós temos esse retorno. Mas, do dia a dia, do processo interno do Ministério Público do Trabalho, aí a competência é deles e nem é correto ter uma ingerência. E, da mesma forma, na superintendência regional do trabalho. Eu dei alguns palpites aqui à comissão sobre o que eu acho que é importante em relação à superintendência regional de trabalho. Mas eu discordo de ter esse procedimento de você reúne com o patrão e dar encaminhamentos para o trabalhador, mesmo o trabalhador não tendo participado da reunião. Eu discordo, estou falando publicamente, até porque não tem valor você fazer um acerto que inclui alguém que está fora da reunião. Isso não existe. Acabei de citar, citei a experiência dos sindicatos metroviários, que o sindicato tinha que ser chamado para as tratativas, inclusive sobre demissão. Você não pode ter tratativas sobre o trabalhador na ausência do trabalhador, da sua representação. Então, não se pode fazer isso. Você não pode se reunir com o patrão e dar uma orientação ou um comando que diz respeito ao trabalhador. E também essa... Eu acabei lendo aqui, gente. Eu sei que está na hora de nós encerrarmos, mas eu vou encerrar. Acabei lendo aqui uma dessas correspondências do que a IDDS julga legal ou ilegal. Eu tinha uma máxima comigo na época de dirigente sindical, que a gente chegava para fazer um debate, aí a gente escutava posições e opiniões. Ah, é ilegal. Ah, não pode. Bom, se não pode... A primeira coisa que eu... Nunca falho. Você pode colocar isso por escrito? Nossa, some. Na hora. É ilegal. Qual é a legislação que ampara o seu posicionamento? É importante a gente fazer essas perguntas. Muita coisa some. Eu fui aprendendo isso ao longo da vida. Muita coisa some. É ilegal. Qual é a lei? Qual é a legislação? Você está se baseando em que legislação, se preferência, em que artigo, em que parágrafo para você me dar essa orientação? Ah, é... Eu estou dizendo para você fazer isso e isso. Você pode colocar por escrito assinar, por favor? Você está em uma instituição pública, inclusive. O seu trabalho é dentro de uma escola pública. Você pode colocar. Muita coisa some. Eu levo isso para a vida que funciona, sabe? Aqui, uma vez, a gente estava em reunião de comissão. Estou estendendo, vou acabar. A gente estava em uma reunião, em uma audiência e um colega deputado trouxe... Ah, mas teve... É discussão do piso salarial da educação. Não, mas teve uma decisão dessa forma para contrapor o meu argumento em relação ao piso. Eu falei assim, mas de que dia é essa decisão? Pode me mandar? Estou esperando até hoje. Isso foi em 2022. Eu ainda posso recebê-la. Por quê? Porque eu ainda posso recebê-la. Amanhã, talvez, eu possa recebê-la pelo WhatsApp. Mas eu perguntei qual é? Que decisão é essa que eu não achei? E eu pesquisava muito. Eu tenho uma equipe de trabalho excelente em que a gente foi pesquisando muitas decisões, muitas coisas. Nós não tínhamos visto essa decisão ainda. Então, como é que essa decisão caiu em uma reunião? Era uma reunião de comissão. Como é que essa decisão caiu que a gente não viu? Será que eu esqueci de ler aquela partezinha que não deu tempo de eu ler? Estou esperando a decisão até hoje. Quem sabe amanhã ele não está aqui na Assembleia. Mas quem sabe ele me vendo, ele possa me mandar pelo WhatsApp essa decisão. Isso resolve muita coisa na vida. Porque na hora que as pessoas têm que se comprometer, têm que assinar, têm que informar corretamente, textinhos vagos. Não é legal porque a gente está em negociação. vocês não decidiram uma greve por tempo indeterminado? Ainda. Então, ainda. Não tem uma interrupção. Vocês não interromperam as negociações? Então, tem muita coisa aí que a gente tem que perguntar. Onde está escrito? Me dá a fonte. Ainda mais em tempo de fake news. A gente perguntar a fonte ainda é mais importante, mais necessário sempre. Onde é a fonte? Que fonte é essa? Inclusive, a gente tem que verificar se a fonte que estão nos informando é uma fonte correta. É uma fonte correta. Vamos fechar? Para vocês retornarem para a cidade com esses encaminhamentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas que fizeram possível essa audiência. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. E aí E aí E aí E aí Amém.